A número regimental declaro aberta com a participação presencial da deputada Andréa, declaro aberta a 13ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater a resolução da SEJUSP de número 3, 346, de 12 de maio de 2022, que dispõe sobre a manutenção das atividades nas unidades prisionais do Estado, na modalidade virtual, estabelece normas sobre a visitação e entrega de itens, de complementação dos indivíduos privados de liberdade, orienta sobre as medidas de prevenção na COVID-19 e dá outras providências, impõe a inúmeras restrições a visitação dos acautelados, as unidades prisionais do Estado. E outros temas concernentes ao sistema prisional, como também denúncias de tortura, silenciamentos familiares e amigos acautelados, bem como as barreiras impostas à entrega de kits de complementação previstos em regulamento. A presidência informa o recebimento da extensa correspondência e resposta ao requerimento dessa comissão, discriminado na ata dessa reunião. Comunica ainda o recebimento do e-mail recebido pelo fale com as comissões da senhora Juliana Ribeiro Pegorari, conselheira tutelar, que solicita ajuda para marcação de audiência em Secretaria de Direitos Humanos. Passa-se a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende a nossa audiência. A presidência agradece a presença dos seguintes convidados e peço para tomar assento aqui à mesa. A senhora Alice Loyola Nery, superintendência de Humanização e Atendimento, SEJUSP, representando o senhor Rogério Greco, secretário da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. O senhor Luciano Evangelista Cunha, superintendente de Segurança do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, representando o Rodrigo Machado de Andrade, diretor-geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais. a senhora Miria Estefani dos Santos, presidente da Associação de Amigos e Familiais de Pessoas de Privada e Liberdade. A senhora Carolina Barreto Lemos, perita do Mecanismo Nacional de Combate à Prevenção à Tortura. e a senhora Camila Antero, perita do Mecanismo Nacional de Controle e Combate à Prevenção e Tortura, representando o senhor Luiz Gustavo Magnata Silva, perito do Mecanismo Nacional... Então, Camila Antero, perita do Mecanismo Nacional de Combate à Prevenção e Tortura. Tem espaço aqui ainda? Tem espaço? Acho que não, não é? Tem espaço, não tem cadeira. Põe na cadeira, fica aqui mesmo. Vai e coloca uma cadeira ali. Do lado? Ali ainda está sobrando espaço ali. E registro que a mesa será composta também por pessoas que estão aqui no plenário e pessoas remotas. Seguindo a mesa, teremos o senhor Romulo Luiz Veloso de Carvalho, defensor público, membro do Conselho Penitenciário de Minas Gerais. O senhor Robson Sávio Reis Souza, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. A senhora Maria Tereza dos Santos, presidenta da Associação de Amigos Familiares e Pessoas Privadas de Liberdade. A presidenta é você. É agora. A dona Maria Tereza, representando os familiares e pessoas privadas de liberdade. E a Poliana Aparecida Vieira Albino, é diretora de assistência da família da Sejusp, está aqui. E Jóber Gabriel de Souza, diretor de saúde e psicossocial da Sejusp. Falei todos. Nós convidamos o desembargador Júlio César Gutiérrez Vieira. Até o momento não chegou. Bem, a audiência, nós vamos ouvir quem está compondo a mesa, essa mesa extensa, que tem pessoas virtuais, pessoas presenciais, pessoas que estão aqui. E, logo após a fala da mesa, nós abrimos também para as pessoas que estão acompanhando pelo plenário. Nós abrimos a inscrição, é só colocar o nome e pode fazer uso da palavra. Então, primeiramente, gostaria de pedir um minuto de silêncio. Tanto pelos 26 mortos da chacina de Vila Cruzeiro, quanto pelo assassinato cruel e desumano do Genivaldo de Jesus, pela Polícia Rodoviária Federal em Sergipe. Esse país precisa aprender a respeitar e preservar as vidas negras. E essa audiência pública também vai falar e denunciar sobre isso. Então, um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Bem, essa audiência é fruto também da provocação da sociedade civil, a sociedade civil organizada, mas também alguns membros da Defensoria, dos tribunais, para nós trazermos aqui aqueles que podem, de fato, contribuir com o debate sobre como está hoje o sistema prisional pós-pandemia. Algo que chamou a atenção dessa comissão, inúmeros familiares também usaram os canais da Assembleia para discutir e compreender como se darão as visitas após a resolução do Estado, que impõe uma série de... Regulamenta as visitas virtuais, mas regulamenta também outros temas que a sociedade civil surpreendida por essa decisão. Os canais de participação precisam estar cada vez mais abertos para as pessoas poderem acompanhar e também participar das decisões. Há também um grande desafio para nós, e a Comissão de Direitos Humanos também tem percebido isso, a restrição e a dificuldade de fiscalizar o sistema prisional. Essa casa tem a prerrogativa de acompanhar o sistema prisional com câmeras, com filmagens, que ajudam a gente a produzir os relatórios, e a gente, nos últimos três anos, encontramos dificuldade de fazer esse acompanhamento, sempre com restrições da equipe da casa, da equipe técnica, de acompanhar, produzindo imagens também, porque isso traz segurança, traz transparência e traz legitimidade àquilo que a gente produz nos relatórios. Isso também eu gostaria de trazer. Mas a gente tem acompanhado, feito algumas visitas, mesmo na pandemia, com as restrições, acompanhamos os presídios com a LGBT, que é o atendimento das mulheres, os complexos de Ribeirão das Neves, onde eu moro, e nós nos deparamos com uma série de irregularidades. Mas, entre elas, nós também queremos ouvir do Estado como está a situação do presídio de Francisco Sá, no Norte de Minas, já se de Assis e Pimenta da Veiga em Uberlândia, além da José Edson Cavalieri, que eu estive lá e conversei com o secretário de Estado essa semana, a Orisvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora, e muitas outras que, historicamente, traz demandas principalmente relacionadas a um crime hediondo, que não deveria nem estar sendo tratado, mas é a tortura, e a tortura passa por uma série de ações ou omissões, como, por exemplo, comida azeda, comida estragada, comida fora do horário, falta de atendimento de saúde, a superlotação, a falta de informação das famílias, de como garantir os kits, o acompanhamento, são coisas corriqueiras que nós ouvimos e que nessa audiência vai aparecer, não mais só na voz da deputada que acompanhou, mas também dos familiares que estão aqui e da organização, do mecanismo de prevenção, que também esteve em alguns presídios do Estado de Minas Gerais. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra. Na Comissão de Direitos Humanos, nós primeiro passamos para a sociedade civil, os movimentos, e aí depois nós devolvamos para o Estado, para o Estado poder trazer respostas, sugestões, mas também ter a sua palavra. Então, vamos ouvir agora primeiro a senhora Miriam Stéfani dos Santos, ela é presidenta da Associação de Amigos e Familiais de Pessoas de Privada e Liberdade. Vamos combinar dez minutos para concluirmos mesmo e dar espaço para as pessoas que vieram para a audiência e também o Estado poder responder a partir da demanda que vieram da sociedade. Dez minutos. Boa tarde a todas e todos. Nós solicitamos essa audiência pública aqui hoje para discutirmos sobre a nova resolução da SEJUSP, onde diz em seu artigo 2º, a visitação social presencial nas unidades prisionais ocorrerá da seguinte forma, com a entrada de um visitante adulto por indivíduo privado de liberdade, o que antes ocorria a dois adultos por cada privado de liberdade. Periodicidade quinzenal para visitação de modo que dentro do mês ocorra. Uma visitação presencial e outra virtual. Nós, enquanto familiares de pessoas privadas de liberdade, não queremos visita quinzenal uma vez presencial com três horas e uma vez virtual. mesmo porque, durante o tempo da pandemia que se implantou a visita virtual, a visita não funcionou da forma como ela deveria funcionar. Nós tivemos notícias, familiares que chegaram até nós reclamando que, durante o tempo da pandemia, não teve nenhuma visita virtual. Além do mais, existem pessoas idosas, pessoas que não têm conhecimento com a internet, que não conseguem estar lidando com esse sistema de poder fazer visita virtual. Visita virtual não é visita. O que nós queremos é que a visita volte em seu horário normal, igual era antes da pandemia, de oito horas da manhã às dezesseis da tarde. Apesar de que nenhuma unidade prisional, além da PPP, começa a dar entrada nos familiares às oito horas. Sempre é nove horas, nove e meia, dez horas. Mas o que nós queremos aqui é falar que o que queremos é a volta da visita normal com dois visitantes adultos, independente de quantas crianças, que, no caso, aqui está falando acima de cinco anos, estiverem. Queremos dois, porque o direito de visita, é direito do privado de liberdade a visita. Visita não é regalia, visita é direito. E, já que se prega tanto a ressocialização, já que se prega tanto aos quatro ventos a ressocialização, a visitação do familiar é um momento de acalento para quem está privado de liberdade. Durante o tempo da pandemia, eu que fiquei responsável por receber as denúncias. E não teve uma denúncia, e foram inúmeras, que não havia relatos de tortura. Durante o tempo da pandemia, foi-se o tempo em que mais se torturou dentro das unidades prisionais do Estado de Minas Gerais. Por quê? Como foram suspensas as visitas, não tinha como quem está privado de liberdade falar com o seu familiar o que aconteceu ali dentro. Teve preso com perna quebrada, com costela quebrada, dente quebrado, visita virtual, aonde que a familiar percebeu que o familiar dela estava com o olho roxo, porque apanhou. Então, nós queremos visitar os nossos familiares. Nós queremos ter contato com eles, não apenas de três horas. Três horas não é o suficiente. Nós queremos a volta da visita normalizada. e a visita virtual acontece da seguinte forma, deputada, se a senhora não tem conhecimento disso. O privado de liberdade sentado aqui, de frente para o seu familiar. Atrás do privado de liberdade, um agente prisional olhando a boca do familiar. E atrás do familiar olhando a boca, que é para que o privado de liberdade não denuncie as atrocidades e as torturas que acontecem dentro do sistema prisional. Quando não é assim, os agentes prisionais ficam do lado de fora, conversando na maior altura, assuntos que não têm nada a ver, assuntos ridículos até, alto, que é para que o familiar não consiga o diálogo com o seu familiar. Então, essa visita virtual não funciona, ela nunca funcionou, foi muito pouco. E, às vezes, os que tiveram, eles mal começavam a falar e os agentes já falavam, já acabou, já acabou, já deu o tempo de dez minutos. Então, nós não queremos. Nós queremos o direito de ver os nossos familiares de às oito horas da manhã até às dezesseis horas da tarde. Ser família não é crime e o que nós queremos é exercer o nosso direito de estar com os nossos familiares. E também o que nós queremos é sobre a alimentação. Não está podendo adentrar nas unidades com a alimentação que antes da pandemia nós podíamos levar, que era a alimentação que nós levávamos de casa, não está podendo entrar nem água. E o que acontece? Quando voltou gradualmente às visitas, os relatos que tivemos foram de mães, esposas, irmãs, filhas, namoradas, companheiras, aos prantos, porque o seu familiar estava pele e osso, porque a comida que é servida dentro das unidades prisionais é imprópria para consumo. Isso é um assunto que já é de tempos que nós, familiares, que a sociedade civil, e vem reclamando sobre essa coisa da alimentação. E a alimentação não muda, muda a empresa, mas não se muda o dono da empresa. A alimentação continua podre. E a mesma alimentação que é servida para os privados de liberdade também é servida para os servidores. Com a diferença que a alimentação que vai para os privados de liberdade é condicionada dentro de uma armitex de isopor. E, para os servidores, ela vem nas cubas e é servida. Só que os agentes têm a oportunidade de estar adquirindo alimentação nos restaurantes ou levar de sua casa. E os privados de liberdade não têm essa condição. Então, nós queremos também que, além da visita voltar a ser o horário normal que possa-se também voltar à entrada da alimentação. Porque tem privado de liberdade que fica 15 dias sem alimentar, esperando o dia da visita, que é para poder comer uma comida digna. Por mais simples que seja a comida. Porque comida podre, com mau cheiro, com varejeira, igual já se expôs, com pedra no feijão, que vem mais pedra do que feijão, com arroz cru. A carne, o frango, costumam dizer até que tem que segurar, porque senão ele sai voando, porque está sangrando, ele está até vivo ainda. Então, é isso que nós queremos aqui. Que essa resolução, ela seja derrubada e que não volte às outras resoluções que estão tendo durante a pandemia. Já que se liberou o uso de máscara, já que está tudo funcionando normal, campo de futebol, casas de shows, bares, botecos e tudo mais, clubes, por que não voltar à visita normal no sistema prisional? Isso chama-se tortura. Tortura. Já estavam acostumados a torturar, durante a pandemia a tortura aumentou mais, então eles tomaram gosto mesmo pela tortura e eles querem continuar com essa tortura. E o que nós queremos é que o nosso direito é a visita de volta. Eu volto a repetir. Visita de 8 horas da manhã até as 16 horas da tarde, a cada 15 dias, com direito a dois adultos por IPL presos. Acabou o seu? Com vontade de falar? Se eu pudesse falar aqui... Depois, se precisar voltar a palavra, é só pedir. Nós vamos dividir o tempo, porque aí a gente... Uma pessoa da mesa, uma pessoa que está online. Eu vou passar a palavra aqui para a deputada Leninha, que está acompanhando também de forma virtual e que quer trazer suas contribuições para essa audiência. Deputada Leninha? Deputada Leninha? A senhora nos ouve? Ela está em trânsito? Isso, eu estou... Deputada, não estamos ouvindo a senhora. Enquanto a deputada Leninha tenta se estabelecer aqui, é importante dizer que essa audiência pode... As pessoas podem participar de formular e mandar perguntas. Algumas perguntas já estão chegando aqui. Complementa o que foi trazido pelo grupo de familiares e pessoas privadas de liberdade. A senhora imaculada de Belo Horizonte está perguntando por que as visitas aos privados de liberdade é a única coisa que não funciona, porque o DPEM de Minas Gerais pretende... E o que o DPEM pretende com as medidas restritivas? Por que... Giza, Giza Santos. Por que essa restrição de horário, de visita e alimentação? A Raquel Amaral de Uberlândia pergunta por que as visitas não voltaram ao normal. Essas são perguntas, até deixo aqui, que aí vocês vão responder depois. Mas agora eu vou passar a palavra para o senhor Sávio, Robson Sávio Reis, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. O senhor também tem dez minutos e está aqui aberto. Quando a deputada Lenin conseguir estabelecer, a gente volta na deputada Lenin. Robson, dez minutos. Boa tarde, deputada Andréia. Em seu nome, quero cumprimentar todas e todos e todes que estão participando desta reunião, os demais membros da mesa, os familiares e amigos de presos estão aqui presentes. E, muito rapidamente, deputada, nós do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, do qual vossa excelência também é membra, porque representa a Assembleia Legislativa no Conselho. Durante esse tempo de pandemia, nós acompanhamos toda uma demanda vinda dos familiares de presos em relação à questão da situação do contato com os seus entes dentro do sistema prisional. Foram muitas as demandas, o Conselho, de alguma forma, tentou intervir, negociar e mediar. Tivemos, inclusive, junto à Secretaria de Defesa Social, de Segurança Pública e Justiça e do DPEM algumas formas de interlocução, como, por exemplo, com a senhora Poliana, mais recentemente. Mas fica muito claro para nós do Conselho que há uma dificuldade muito grande da Secretaria e do Departamento Penitenciário Estadual de recepcionar muitas das demandas dos presos. Nós precisamos entender que esse período de pandemia foi um período de grande sofrimento para não somente os familiares dos presos, mas, inclusive, para os próprios funcionários do sistema prisional. Também que tiveram seus familiares adoecidos, passaram por problemas difíceis. Foi uma realidade muito dolorosa, né? De uma estratégia de uma separação muito forte, não é? Como já foi dito aqui pela senhorita que me antecipou, né? Muitas das vezes essas visitas remotas elas são insuficientes para propiciar tanto os familiares quanto aqueles que estão em situação de privação de liberdade o mínimo de condições para uma expressão de afetividade, de presença, né? E nós sabemos também que é fundamental no processo, né? Digamos, do que é chamado ressocialização do preso não se cortar os vínculos com as famílias, né? As famílias elas nunca devem ser pensadas pelos operadores do Estado como algo que causa qualquer tipo de dificuldade no processo, digamos assim, de ressocialização. Da chamada ressocialização que é uma palavra inclusive muito cheia de viés, né? Que eu não vou discutir isso aqui agora. Quer dizer, o familiar sempre ele deve ser tido, respeitado e até promovido o seu interesse de manter os vínculos com aqueles que estão privados de liberdade como uma estratégia das mais eficientes justamente para ajudar o preso nesse momento de restrição da liberdade nesse processo de não se aventurar inclusive no mundo do crime numa dificuldade muito grande de presença dentro do próprio sistema que já é tão violento e tão restritivo como nós sabemos. Então eu acho que essa resolução mesmo partindo do princípio de que haveria um cuidado da secretaria no sentido de que ainda nós estamos numa pandemia e de liberar eu acho que ela tem dois problemas muito sérios. O primeiro problema é de não ter aberto uma discussão com os familiares dos presos sobre essa questão do retorno. Então eu acho que essa dificuldade dos órgãos do Estado de um modo geral e principalmente do sistema de justiça e não somente no executivo bom que se diga isso de ouvir aqueles que são os mais interessados no processo os próprios presos e seus familiares. Então tem digamos assim um pecado original nessa resolução. Segundo e tem pessoas mais qualificadas aqui para falar sobre isso parece que ela inclusive vai em desencontro com pressupostos da própria LEP que é a lei de execução penal que vê nesse contato entre o familiar e o preso algo fundamental nesse processo que tem a ver com a restrição de liberdade. Então eu acho que essa questão é fundamental para a gente tratar primeiro essa questão da resolução. Mas mais do que isso deputado eu quero aproveitar aqui a oportunidade porque a senhorita que me precedeu ela fez referência de uma série de constrangimentos violências sofridas não somente em visitas presenciais mas também relativas à questão das chamadas visitas remotas e inclusive relacionadas ao cotidiano da vida das unidades prisionais questão de alimentação questões relacionadas a torturas que precisam de uma apuração de uma resposta do Estado em relação a isso nós não podemos continuar trancafiando pessoas dentro de unidades prisionais tratando essas pessoas numa condição quase que como animais e naturalizar toda essa situação nós não podemos continuar considerando os familiares dos presos das pessoas privadas e liberdade como pessoas inimigas pessoas más pessoas perigosas precisa de se avançar nessa questão precisa realmente que os familiares tenham essa consciência de uma corresponsabilidade nesse processo que envolve esse tempo da prisão e os familiares tem feito isso tem se associado tem agido politicamente para que seus direitos sejam garantidos e preservados mas é preciso que o Estado recepcione melhor essas intenções e esses interesses legítimos dos familiares e aqui senhora presidenta não somente o poder executivo mas eu acho importante nós temos aqui o doutor Romulo da Defensoria mas órgãos do Ministério Público do Poder Judiciário que precisam de ser mais porosos na recepção dessas denúncias na eventual fiscalização e posicionamento em torno dessas resoluções resoluções normativas elas não podem ter uma precedência sobre a legislação sobre a lei de execução penal então é preciso que o Ministério Público se posicione é preciso que o Poder Judiciário se posicione claramente sobre isso para que a gente crie um clima positivo no sistema prisional que é um sistema marcado por tantas violências e violações nas quais os familiares acabam sendo parte desse processo de vitimização do Estado então para terminar nós queremos dizer que o Conédio durante todo esse período de pandemia acompanhou acompanhou também o sofrimento de muitos daqueles que são operadores do sistema prisional porque é importante dizer aqui que muitas das vezes aqueles que estão lá na ponta também são vítimas de um sistema opressor violento segregador e autoritário é importante dizer isso aqui também e que nós não somente do Conselho temos acompanhado tomado as providências que nos cabem sob o ponto de vista legal temos membros do Conselho conselheiras e conselheiras que se destacam pelo serviço de atuação específica junto à questão prisional durante todo esse período estamos muito atentos esperamos inclusive que essa audiência pública ela tem uma resolutividade no sentido da Secretaria do Departamento Penitenciário Estadual tomar providências em relação a essa resolução mas não somente dar respostas efetivas em relação a essas denúncias de graves gravíssimas violações aos direitos dos apenados que estão sendo apresentados aqui nessa audiência continua a disposição da senhora e dos demais deputado André Obrigada Sávio então o Conselho de Direitos Humanos também não participou da elaboração da resolução acho que era importante o Conselho às vezes escrever um parecer acho que ajuda e encaminha direto para o Estado mas pode também encaminhar para a Comissão de Direitos Humanos apontando nos artigos o que acha que precisa melhorar o que não pode se manter que aí ajuda a gente também a passar para o Estado algo por escrito vamos agora vamos passar a palavra a deputada Leninha ela conseguiu agora a internet deputada Leninha a palavra está com a senhora boa tarde deputada presidente André Jesus está me ouvindo? estamos ouvindo ouvindo bem está ouvindo? então eu queria cumprimentar todas as pessoas presentes eu não consigo visualizar eu estou entendendo de destacar o Estado de Direitos Humanos e ouvindo Andréa Júlio é lógico eu fui acionada por familiares do judiciário próximo lado deputada está falhando mesmo está bem picado publicada está bem picado está ouvindo? não 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 chegamos a ouvir eu vou fazer talvez mas eu vou fazer duas sugestões talvez se ela falar com a câmera fechada da voz fica melhor isso isso eu vou então para não delongar e que a transmissão está ruim eu queria fazer duas sugestões que dessa audiência nós pudéssemos com a Defensoria Pública e todos os órgãos pedir a revogação dessa resolução que alterou a forma de visita dos familiares essa é a primeira coisa a segunda coisa presidenta e demais dessa audiência eu creio que já passou da hora da gente solicitar a participação de representantes dos familiares na elaboração de qualquer medida resolução ou decisão da SEJUSP em relação aos que estão acautelados de liberdade eu estou querendo dizer que nós pudéssemos encaminhar o pedido de revogação e o pedido de inclusão de representantes das famílias para toda e qualquer decisão da SEJUSP que diz respeito a vida do acautelado que o olhar da família sobre essa situação perversa e violenta que o sistema prisional está fazendo ela ajuda a humanizar essa condição que eles estão colocando eu estou dizendo que é fundamental que a gente lute nem a nenhuma comissão de direitos humanos nem o conselho estadual de direito humano tem assento nesse grupo de trabalho que decide a vida dos presos mas eu gostaria de defender que a gente pudesse também uma orientação para representantes das famílias que decide sobre a vida e a dinâmica dos presos do Estado de mineiro são presidenta para que as famílias que não puderam além de não ter visita nem virtual está ouvindo? é chegou a falhar é isso sim mas nós sabemos aqui as duas sugestões de vossa excelência até o final da audiência espero que outras requerimentos sugestões também saiam das falas aqui e a gente acrescenta qual que a senhora trouxe obrigada deputada Leninha seguindo aqui a audiência vamos ouvir agora a senhora entre vocês dos vou começar você é a Camila a Carolina então vamos ouvir a Carolina Barreto Lemos perita do Mecanismo Nacional de Combate à Prevenção à Tortura boa tarde a todos gostaria de começar agradecendo a deputada André e a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia por estar realizando essa audiência pública gostaria de agradecer a presença das familiares da sociedade civil aqui nessa audiência uma presença fundamental para que a gente consiga discutir isso que toca diretamente a vida de vocês e também gostaria de agradecer a presença das demais autoridades aqui presentes o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura é um órgão nacional é um órgão autônomo que foi criado a partir da obrigação internacional que o Brasil assumiu no combate à tortura a gente trabalha fazendo inspeção em locais de privação de liberdade para averiguar a existência de tortura indícios e também a preservação dos direitos das pessoas privadas de liberdade assim como de seus familiares o Mecanismo Nacional nunca tinha vindo em Minas fazer inspeção nas unidades prisionais eu entro no mecanismo no final do ano passado e a primeira missão que eu coordenei foi essa aqui para Minas Gerais que é a minha casa meu lugar de origem e eu conheço bem as mazelas do sistema prisional daqui nós fizemos duas semanas de inspeção é um período maior do que em geral a gente faz em geral nossas missões são de uma semana mas conhecendo a complexidade desse sistema de Minas e também todos os problemas que se vivem aqui e eu quis fazer nossa equipe também minha equipe também concordou que essa inspeção deveria ser de duas semanas e não de apenas uma nós fomos em oito unidades de privação de liberdade aqui em Minas do sistema prisional nós fomos no Triângulo Mineiro na penitenciária no presídio Jaci de Assis na penitenciária Pimenta da Veiga fomos no norte de Minas na penitenciária de segurança máxima Francisco de Sá viemos aqui na Jazon Albergaria em Bicas e também no inspetor José Martinho Drummond em Neves nós também deputadas sofremos várias restrições de prerrogativa nós somos um órgão sui generis com diversas prerrogativas que são muito específicas e também tivemos muita dificuldade em algumas unidades não todas mas em algumas de realizar nosso trabalho o que eu posso dizer que sobre o cenário que a gente encontrou aqui em Minas no sistema prisional é um cenário absolutamente desolador eu disse isso para o subsecretário de segurança pública de Minas nós ficamos escandalizados ficamos escandalizados com a situação do sistema prisional mineiro nós encontramos verdadeiros calabouços pessoas abandonadas isoladas incomunicáveis que não falam com a família às vezes por mais de um ano pessoas que sequer conheceram seus filhos que nasceram na pandemia e que sequer tem uma foto de seus filhos inclusive no dia 23 de maio desse mês o governo federal revogou todos os decretos de combate à pandemia e junto com esses decretos então deveriam ser revogados todas as resoluções que regulamentavam e restringiam o direito de visita devido à pandemia no estado de Minas Gerais inclusive essa última é importante dizer que quando a gente fala de tortura a gente não está falando só de tortura física da tortura aquela que deixa evidências no corpo da pessoa a gente está falando da tortura também psicológica a gente está falando da fome a gente está falando do frio a gente está falando da falta de contato com a família da falta de afeto a gente está falando de todo esse cenário em Francisco Sá a gente viu por exemplo uma situação de absoluto abandono completamente isolado aquele lugar como é que se chega ali não tem nem internet naquele lugar nem o telefone não pega o celular não pega em Francisco Sá então assim é absolutamente abandonado desolado num lugar que se chamava o brejo das almas inclusive que já foi o nome de Francisco Sá eu acho inclusive um nome extremamente adequado para o local que nós encontramos ali realmente um brejo de almas esquecido e completamente negligenciado pelo poder público em relação a resolução eu vou falar um pouco mais agora voltado para a resolução das visitas a Miriam Estefânia já falou várias questões que eu vou pontuar novamente queria falar inclusive que a Miriam Estefânia é membro do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura representando o grupo de amigos então primeiro a limitação de um visitante por pessoa privada de liberdade qual é a explicação para que isso aconteça dessa maneira como disse a Miriam nós estamos aqui do lado de fora indo a festas indo a estádio de futebol carnaval teve carnaval no Rio agora teve carnaval em várias cidades até BH teve um pouquinho de carnaval e no entanto no sistema prisional é como se fosse um mundo à parte só que os servidores do sistema prisional também estão circulando fora e indo para aquele local então qual é a diferença o familiar leva mais covid do que o servidor nós não encontramos ninguém dentro do sistema prisional usando máscara não tem servidor usando máscara porque a obrigatoriedade caiu certo não tem que estar mesmo usando máscara não são obrigados mas se a preocupação é com a saúde enfim por que não há então uma obrigação de estar usando máscara dentro do sistema se essa é a questão e se a preocupação é com a saúde como a Camila vai falar daqui a pouco nós encontramos também um cenário que ninguém tem atendimento médico nenhum então assim se estamos falando de saúde temos outras questões a tratar talvez muito mais sérias além da limitação de um visitante por pessoa temos essa questão de uma vez por mês apenas a visita presencial sendo que se coloca aí alternado uma vez por mês presencial e virtual nós conversamos com cerca de mil pessoas privadas de liberdade nessas duas semanas de inspeção pouquíssimas quase nenhuma tinha tido alguma vez durante toda a pandemia uma visita virtual e os que tiveram tiveram da última vez há oito meses há seis meses há um ano então infelizmente a visita virtual é extremamente difícil de ser implementada e não tem sido de fato implementada por diversas razões inclusive por limitações estruturais do sistema então que se garanta a regularidade das visitas que sempre teve que sempre foi semanal ou quinzenal e que isso seja garantido agora que nós já passamos de um período pandêmico inclusive com a revogação dos decretos que instauravam uma situação de calamidade pública a limitação de três horas também é extremamente problemática mesmo porque não são três horas com a pessoa privada de liberdade essas três horas é a partir do momento que a pessoa pisa no presídio só que com isso tem todo o procedimento de entrada então o tempo que a pessoa dessas três horas até ela chegar até o familiar dela ela já ficou uma hora e meia na Jacir de Assis ou mais na Jacir de Assis Pimenta da Veiga não há banheiro nos pátios se a visita quer ir ao banheiro ela precisa sair voltar para lá para o início da entrada do presídio passar de novo por todo o procedimento e com isso se perdeu mais uma hora da visita ela precisa para ir ao banheiro às vezes até o pessoal faz no próprio pátio as visitas vão ao banheiro no pátio sem qualquer dignidade então isso foi uma situação também que nos preocupou bastante por que as visitas não estão podendo levar comida elas estão passando fome durante as visitas elas chegam e ficam passando fome elas não têm água para beber elas não têm o que comer e qual é o motivo dessa restrição inclusive no ano passado houve uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que se permitisse a entrada de alimentos no sistema prisional porque há muito tempo já está comprovado que não é por contato que se pega a Covid é por via oral é por o contágio é assim de fala de respiração então assim a limitação de entrada de alimentos não tem nenhuma razão de ser da mesma forma por que por que que é essa entrega da sacolinha do Sedex e não é mais a entrega junto com a visitante isso facilita todo o trâmite inclusive de controle sobre os itens da sacolinha do Sedex que é muito frágil nesse momento a pessoa privada de liberdade e a familiar não tem controle de que aquilo que foi levado vai chegar a pessoa privada de liberdade então isso gera falta de transparência para o próprio sistema se isso entrasse junto com a familiar você tem ali já um sistema de controle pronto ao mesmo tempo você tem dentro dos sistemas prisionais que a gente visitou raio-x por que que não pode passar a sacolinha pelo raio-x em vez de ter todo esse trabalho exaustivo de se abrir cada coisa para verificar sendo que o raio-x vai te mostrar o que está ali em tudo então assim se tem algo para ser encontrado será encontrado no raio-x da mesma forma o body scan todas as unidades que nós fomos tem body scan todas tem infelizmente o body scan precisa de um treinamento para ser usado e às vezes manchas que aparecem no body scan o profissional não tem o devido treinamento não sabe identificar o que aquela mancha e acaba fazendo a visita voltar ou ser submetida a uma revista vexatória tendo que tirar toda a sua roupa agachar três vezes isso são uns dez minutos pode concluir não pode concluir deixa eu ver mais aqui outra questão também aumentando a regularidade das visitas também tem que aumentar a regularidade da entrega da sacolinha por que? a pessoa privada de liberdade ela necessita de assistência material da família porque infelizmente o estado não tem garantido essa assistência o sabão que está sendo entregue para as pessoas privadas de liberdade é um sabão que tem escrito na sua embalagem que ele não pode ter contato com o corpo está escrito mas esse é o sabão que as pessoas recebem para tomar banho então como que você vai tomar um banho com um sabão que vai esfoliar a sua pele porque ele não é próprio para a pele não recebe nenhum item de higiene não recebe nenhum item de limpeza da cela então como é que vai manter as celas limpas se não tem item de higiene para limpar de limpeza para limpar as celas e se isso não pode chegar também não é nem entregue pelo estado também não chega pelo SEDEX outra questão precisa de uma padronização dos itens do SEDEX cada unidade é de um jeito e é completamente arbitrário não tem transparência nenhuma então isso leva a uma situação inclusive de mudanças constantes dos itens essa semana pode semana que vem não pode essa semana é 400 gramas semana que vem é 450 e se chega a 410 gramas a mais não são os 10 gramas que são retidos é tudo que é retido então são várias questões que a gente percebe que tem dificultado gerado uma situação permanente de tortura em relação a comida é necessário que as visitas levem comida as pessoas têm passado fome no sistema prisional elas têm ficado em média 16 a 18 horas sem comer recebendo um jantar às quatro para comer de novo às oito da manhã do dia seguinte com apenas três refeições diárias é muito pouco as pessoas estão emagrecidas com fome adoentadas então esse foi um cenário que nos preocupou muito então a gente nós enquanto mecanismo apoiamos a proposta da deputada Leninha pela revogação não apenas dessa resolução mas de todas as resoluções que vieram para regulamentar e limitar o direito à visita a partir de um cenário pandêmico porque entendemos que esse cenário vivemos já após esse cenário com os cuidados devidos com a vacinação inclusive a população de liberdade privada de liberdade está vacinada a gente pode verificar isso todos estão vacinados então não há nenhum motivo mais para que essas limitações sigam dessa maneira então fazemos coro a essa proposta e a gente espera continuar com esse diálogo com a secretaria com a sociedade civil com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para que a gente consiga porque o nosso interesse é que o sistema prisional melhore não só para as pessoas privadas de liberdade porque quando melhorar para as pessoas privadas de liberdade também melhora para os servidores e melhora para os familiares então muito obrigada desculpa ter passado do tempo passo a palavra obrigada obrigada Carolina você ajudou a elaborar uma série de perguntas que o Estado talvez consiga responder porque das restrições de alimento aonde está a lista dos itens que pode entrar no presídio onde é feita essa lista em que lugar que está por que tem tanta diferença entre um presídio ou outro são perguntas que depois eu reforço com vocês vamos ouvir agora a dona Maria Tereza dos Santos representando aqui os familiares e pessoas privadas de liberdade Oi boa tarde a todas e todos dessa questão da visita vários familiares vão poder falar a Stephanie já falou os familiares que estão aqui vão falar sobre isso o que me fez sentar nessa mesa hoje foi o descontentamento dos familiares de presos com as reuniões escondidas com determinadas organizações no sistema prisional que não tem nenhuma representatividade para os familiares pessoas têm apresentado em reunião na Sejusp no DPEM falado em nome dos familiares sem sequer os familiares ter conhecimento disso nós queremos que se abra uma mesa de diálogo e quem vai escolher quem é o familiar que vai falar são os próprios familiares não é a Associação de Amigos e Familiar de Pessoas em Privação de Liberdade não é a Associação Echadai e muito menos Instituto Içal que tem feito reunião que a gente só tomou conhecimento dessas reuniões no Ministério Público ontem familiar nenhum sabia dessas reuniões e estão lá como representantes dos familiares passando pano nos ataques que o Estado tem feito aos familiares então a gente quer que haja essa reunião com a Sejusp para discutir para ouvir os familiares mas que essa reunião seja publicada no site do DPEM e que os grupos de familiares que nós devemos ter mais ou menos 200 grupos de familiares organizados no WhatsApp e eles sabem disso porque estão lá nos espionando 24 horas e que os próprios familiares dentro dos seus grupos escolha quem é a pessoa do presídio que vai representar os familiares escolhido pelos próprios familiares quem são as pessoas quem são os familiares que vão lá falar por eles o que a gente pede é que esses familiares sejam acompanhados pelas psicólogas do CUTIS evitando assim que elas sofram alguma pressão psicológica para quem não sabe o CUTIS é do laboratório de trabalho Cáceres e Direitos Humanos da UFMG é a equipe que presta assistência psicológica a todos os familiares que tem uma pessoa privada de liberdade que procure esse trabalho e que também seja acompanhada por um dos advogados estudantes ou estagiários da AJUP que não está ligada a nenhuma das três associações aqui da região metropolitana de pessoas privadas de liberdade os familiares são capazes de dizer o que eles sentem o que eles querem o que eles precisam o que eles não concordam o que eles concordam nenhum familiar precisa mais que dona Tereza ocupe cadeira para falar sobre eles nem dona Tereza nem ninguém todos eles têm condição de falar por si então eles precisam ser ouvidos não tem que escutar uma uma associação x ou y ou se convida as três ou não convida nenhuma mas a prioridade de fala ela é dos familiares outra questão que que tem me deixado extremamente descontente no sistema prisional é o registro de nascimento dos filhos dos privados de liberdade se o indivíduo está preso e ele a esposa companheira namorada tem um bebê essa criança tem que ser registrada como filho de mãe solteira e depois precisa acionar o pai presente da defensoria pública para pedir um reconhecimento de paternidade isso agora nesse atual desgoverno que nós estamos vivendo porque antes a mulher saía da maternidade escrevia o nome da criança no papel colocava o papel de nascimento que a maternidade fornece conjunto com a sua carteira de identidade levava entregava assistente social do presídio no prazo de cinco dias úteis eles levavam o preso no cartório mais perto da unidade e a criança saía dali com o registro então o que que vem com essa negativa do nome do pai na certidão a criança não pode entrar para ver o pai ou a mãe por quê? porque a mulher não tem como provar que aquela criança é filha do detento então é preciso que a que a deputada provoque o estatuto da criança e do adolescente para olhar essa questão porque isso é muito grave isso é muito grave outra questão é a união estável de escritura pública em lugar nenhum da lei da execução penal pede que a pessoa para visitar no sistema prisional tenha que ter essa união estável de escritura pública eu lembro que essa união estável de escritura pública ela custava cerca de 49,60 reais aí veio o cartel isso é um cartel desse pedido que regulamentar que as visitas tivessem que levar essa escritura pública e aí esse negócio tomou uma proporção que de 60 ela foi para 120 aí foi de repente para 300 de repente para 500 hoje ela está quase 900 reais tem cartórico e cobra 1.200 reais em lugar nenhum da lei da execução penal está escrito que a pessoa precisa disso isso fere dolorosamente as mulheres porque embora a sociedade teme em não acreditar nisso quando o companheiro está no mundão a companheira está sempre chamando a atenção dele sempre cobrando que ele não cometa crime que ele não faça nada errado sempre falando que ela não vai puxar cadeia com ele sempre tentando colocar meio que um freio naquela situação mas quando ele é privado de liberdade ninguém tem coragem de abandonar mas muitas mulheres que acompanham o primeiro cumprimento de pena do indivíduo quando ele sai da cadeia e volta para o crime ela larga ele e aí quando ela larga ele ela tem uma união estável de escritura pública com ele se ele for preso de novo ela vai ser obrigada a visitar ele porque outra pessoa não consegue ir se ela tem mais não ir ela pode tomar tiro no pé ela pode tomar tiro nas nádegas ela pode ter a cabeça raspada ela pode ter o rosto cortado isso é a secretaria gerando violência contra a mulher quando ela devia proteger as mulheres ela gera violência contra a mulher então para além de de revogar todas essas resoluções que regulamentaram a visita é preciso que tudo que se foi criado que não está de acordo com a lei da execução penal seja revogado e para isso é necessário que se ouça as famílias familiar de preso não é criminoso nenhuma mulher aqui teve um filho para ser bandido nenhuma mulher quis casar com um bandido obrigar essas mulheres casadas dentro do sistema prisional num espaço onde ela não pode festejar com os parentes e amigos é uma arbitrariedade sem tamanho e a gente não quer isso para essas mulheres a gente quer que quando elas resolvam casar o companheiro esteja aqui fora que ela possa fazer uma festa e de preferência me convidar né gente e aí a gente possa tocar a nossa vida de uma forma mais organizada porque tudo que essa essa resolução tem feito que esse novo mandato essa nova secretaria não serve e para finalizar eu queria falar da ouvidoria do sistema prisional ô gente não tem palavra não é desgraceira vocês me desculpem nós tivemos durante muitos anos um ouvidor Marcelo Gonçalves aí agora veio o Rodrigo Xavier e aí do nada sai uma uma destituição uma exoneração do cargo do Rodrigo Xavier e entra no lugar dele eu esqueci o nome do agente mas ele é um agente do sócio educativo ou seja muito claramente para a senhora deputada ele não é um ouvidor do sistema prisional ele é um espião do Depem para canguetar os familiares que usar aquele canal para fazer denúncia e como retaliação dessas denúncias os presos têm sido transferidos para unidades muito longe das suas famílias dificultando assim as visitas então a gente precisa que não se coloca um agente prisional na ouvidoria então isso é algo que essa casa precisa conversar com o Tribunal de Justiça com novos rumos com o GMF com o Ministério Público e resolver essa questão porque é na ouvidoria que os familiares faziam a maior parte de denúncia embora a gente tenha um canal que é a plataforma desencacera que tem inúmeras denúncias lá que de vez em quando a gente faz um bloco e caminha para o Ministério Público essa questão do ouvidor é uma questão lamentável porque eu não conheço nenhum familiar de pessoa privada em liberdade que na época do Rodrigo Xavier tenha procurado a ouvidoria e não tenha sido recebido com muito carinho não tenha sido tratado com muito respeito o que é muito diferente agora com esse novo ouvidor que colocaram lá então é assim é ouvir os familiares deixar que os familiares falem por si mesmo porque eles são muito capazes e quem está lá na ponta quem visita quem fica sem comida o dia inteiro quem vai abraçar o preso e só encontra uma caixa de osso são os familiares não é a associação de amigos não é a El Shaddai não é o Instituto Issal quem tem que falar são os familiares e quem tem que escolher quem vai falar são os próprios familiares obrigado agora vamos ouvir a senhora Camila Antero perita do Mecanismo Nacional de Combate à Prevenção à Tortura e aqui estava de novo a representação a senhora tem dez minutos boa tarde boa tarde a todos e todas sou colega da Carolina nós somos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura fizemos estivemos em missão no estado de Minas Gerais nesse mês de maio visitamos oito unidades do sistema prisional aliás seis unidades do sistema prisional e duas do sócio educativo gostaria de complementar que nós faremos um extenso relatório que será entregue em 30 dias para o governador para o procurador-geral da república para o procurador-geral de justiça do estado de Minas Gerais e para outras entidades do estado e da sociedade civil e faremos recomendações ao governo e a Sejus no sentido daquilo que nós detectamos nas nossas inspeções eu gostaria de compartilhar com vocês algumas situações gerais que encontramos nessas unidades que nós visitamos certo que afrontam a dignidade da pessoa humana porque acredito que todas as pessoas que estão aqui independente de serem familiares de presos ou serem funcionários de estado estão aqui no esforço de garantir a dignidade da pessoa humana então tudo que vou falar é com esse olhar no sentido de o que é que nós podemos fazer para preservar a dignidade da pessoa humana tanto da pessoa que está presa como daquela pessoa que é familiar de pessoa privada de liberdade nós nos deparamos em muitas unidades com uma punição interna completamente irregular tenho certeza que não há nenhuma diretriz da Sejus nesse sentido que é a punição com a retirada de mantas de frio dos presos por exemplo um preso uma pessoa privada de liberdade ela por exemplo esquece de colocar a máscara na hora de sair para o banho de sol e aí a sua manta ela é retirada pelas forças de segurança o que faz com que essa pessoa tenha que passar por esse frio que nós estamos passando esse mês com essa chegada dessa massa de ar polar isso é uma punição completamente irregular completamente ilegal disseminada e que viola a dignidade da pessoa humana então nós gostaríamos de desde já recomendar a Sejus que oriente o seu pessoal de segurança a não mais proceder nesse sentido porque esse é um tipo de punição ilegal irregular e que afronta a dignidade da pessoa humana uma outra questão é o déficit de roupas de fardamento para os presos apenas um preso tem apenas uma muda de roupa as roupas não secam direito nem todas as unidades que nós visitamos possuem uma lavanderia que consiga dar conta da unidade e essa questão das roupas não secarem direito oportuniza a criação de diversas doenças de pele que são muito mal acompanhadas pelo setor médico e de saúde das unidades então nós gostaríamos também desde já de recomendar a Sejus que passe a uma perspectiva de prevenção de doenças no âmbito da privação de liberdade principalmente essas doenças de pele ocasionadas por essa questão de roupas molhadas e roupas úmidas porque as pessoas não são obrigadas a pegar doenças e lá dentro elas não têm um acompanhamento que seria o ideal um outro fator problemático que nós encontramos em diversas unidades acredito que talvez todas as unidades do cinema prisional de Minas Gerais é o fato de que as medicações elas são entregues por outros presos geralmente a pessoa da faxina que é responsável pela entrega ou mesmo agentes policiais penais e o fato de eles serem entregues por outros presos oportuniza que esses remédios se tornem moeda de troca dentro do ambiente prisional muito se critica que os presos utilizam remédios comida com moeda de troca mas muitas vezes esse fato advém de uma falta de assistência material por parte do Estado saindo um pouco da questão dos remédios eu vou dar um exemplo por exemplo nos deparamos com a unidade onde os presos eles só podem sair para o banho de sol se estiverem com a barba feita e o cabelo cortado e aí só que acontece que nem todos têm acesso a um prestobarba para fazer a sua barba então isso obriga muitos deles a trocarem a sua marmita de comida para ter o acesso a um prestobarba para poder sair para o banho de sol então assim ou o Estado flexibiliza a exigência ou ele dá condições do preso cumprir a exigência não de obrigar ele a trocar a comida dele por um prestobarba isso é apenas um exemplo uma outra questão falando mais agora partindo para o lado dos profissionais que trabalham no sistema prisional nós temos duas categorias de segurança que é aquela categoria dos concursados dos agentes efetivos e daqueles que são contratados tem um período determinado de contrato e nós identificamos que essas pessoas que são contratadas elas estão num regime completamente precário e servindo como pau para toda obra dentro do ambiente prisional nós temos a precarização de uma carreira em detrimento da outra o ideal e o mais necessário é que se haja realmente um efetivo concursado um efetivo regular em vez de certas políticas de emergenciais de contratação de efetivo contratado através de seleção simplificada não é o ideal isso precariza esses trabalhadores que estão servindo de pau para toda obra dentro do ambiente prisional e eles são extremamente explorados inclusive também por causa da falta de efetivo que é uma coisa que eu vou abordar mais adiante nós observamos foi relatado falta de atendimento médico psicossocial e jurídico e quando nós confrontamos os documentos da unidade muitas unidades tiveram muita dificuldade de comprovar que esses atendimentos estavam sendo feitos talvez por uma falta de organização talvez por dados que se faltam que não se fazem presentes no SIGPRI que é o sistema de acompanhamento prisional e aí nós fizemos perguntas muito simples muito básicas de rotina tanto para a equipe técnica como para a equipe prisional e muitos profissionais não conseguiram responder as nossas perguntas com relação a fluxo de atendimento e informações básicas sobre os presos vamos lá também existe a questão da falta de efetivo para dar conta das unidades sobretudo as unidades que tem muitos presos muitas pessoas privadas de liberdade nós nos deparamos com situações onde pessoas que tinham atendimento com advogado particular não conseguiram ter porque não tinha um agente prisional para fazer um deslocamento do pavilhão para o parlatório então a falta de efetivo tanto vulnera os profissionais de segurança os profissionais técnicos como vulnera a população carcerária existe uma violação dessa proporção que pode existir de supremacia de força então nós vamos recomendar também ao Estado de Minas Gerais que seja agilizada a questão de contratação de efetivo e que esse efetivo contratado venha realmente a suprir a demanda prisional de modo a não vulnerar tanto a população carcerária como as forças de segurança e os demais profissionais dentro das unidades também detectamos uma carência geral de oportunidades de trabalho e de estudo poucas pessoas acabam tendo remissão de pena muitas daquelas não tem sua remissão contabilizada que é algo que nós vamos estar conversando com o poder judiciário sobre isso e assim acaba que se perde o horizonte da ressocialização porque o ócio ele não constrói nada se a pessoa realmente deve ser ressocializada tem que haver oportunidade de trabalho de estudo pelo menos para a maioria então nós pedimos também nós vamos pedir no nosso relatório providências com relação a isso para que a ressocialização não seja só uma palavra vazia que seja realmente um espaço de desenvolvimento humano porque a privação de liberdade ela não está aleijada da sociedade tudo que dá errado lá dentro vai repercutir aqui fora certo nós também detectamos uma coisa muito séria talvez em todas as unidades prisionais que nós visitamos que é um aparente desvio de finalidade da ação da GIR grupo de intervenção rápida que é um grupo para gerenciamento de crises dentro das unidades prisionais porém eles estão no cotidiano na unidade abrindo a cadeia fechando a cadeia levando as pessoas para banho de sol e acaba que através desse aparente desvio de finalidade das prerrogativas da GIR que inclusive é uma coisa que eles vão meio que tapar o buraco da falta de efetivo de agentes que não são da GIR eles acabam criando crises acaba sendo uma tropa que em vez de gerenciar crises ela acaba através de sua presença através de um aparente desvio de finalidade criando crises dentro da privação de liberdade além dessa atuação irregular que é puxada por uma falta de efetivo nós encontramos também a GIR tendo puxadinhos irregulares em diversas prisões que são eles mesmos nos falaram os profissionais da GIR que tiveram que fazer cotinhas rateios buscar apoio de políticos para fazer uma instalação anexa ao presídio que não tem participação do Estado então eles têm lá um espaço deles porém esse espaço é um espaço irregular certo então é preciso que a GIR obedeça suas próprias funções e não esteja se deslocando para fazer atividades que não competem a essa tropa também uma outra coisa que vai fazer parte do nosso relatório é que identificamos a existência de unidade mista que é a pimenta da veiga que lá dentro existem homens e mulheres existia um pavilhão um módulo para mulheres um módulo LGBT e alguns módulos masculinos e nós desde já não recomendamos a existência de unidades mistas porque essas unidades mistas acabam havendo um detrimento das especificidades das mulheres que estão presas elas acabam respondendo e sendo punidas por situações que acontecem com a população masculina e acabam sendo deixadas de lado em suas especificidades enquanto população feminina desde já nós vamos recomendar no nosso relatório que sejam abolidas as unidades mistas no Estado de Minas Gerais porque elas vulneram as mulheres e não conseguem dar conta das suas especificidades uma outra coisa que nós também vamos recomendar ao Estado de Minas Gerais é que haja também um plano de ressocialização específico para a população LGBT que não é atendida em suas especificidades embora houve também um esforço de haver uma unidade de referência que é a Jazon porém essa unidade também encontra diversos problemas como por exemplo não há garantia do respeito ao nome social das pessoas trans nós vamos recomendar também que haja um campo no sistema para inserção do nome social das pessoas para elas não terem que passar pelo constrangimento de estar sendo chamadas pelo seu nome de registro de nascimento muitas não tiveram oportunidades de trocar o seu nome na certidão de nascimento certo e a questão de serem atendidos também em suas especificidades a população LGBT certo tudo isso fará parte espero que a gente consiga construir estou terminando espero que a gente consiga construir um diálogo frutífero certo nós vamos cobrar o Estado nós vamos cobrar as autoridades para que seja dado encaminhamento a essas demandas e esperamos que esse diálogo se torne frutífero e que haja realmente uma mudança de realidade lá na ponta que é a privação de liberdade é isso obrigada Camila agora é o senhor agora é a defensoria pois a gente passa para os familiares e aí volto em vocês agora vamos ouvir o senhor Romulo Luiz Veloso de Carvalho defensor público membro do Conselho Penitenciário de Minas Gerais microfone do senhor agora consegui boa tarde abriram aqui para mim tudo bem queria agradecer o convite deputado Andréia deputada Leninha também que nos assiste remotamente eu queria abraçar a dona Tereza em nome dela todos os representantes presentes nessa data vou tentar ser o mais objetivo possível para que a gente faça um bom proveito desse tempo eu sou membro da defensoria pública e também do Conselho Penitenciário e acho que é preciso a gente estabelecer inicialmente algumas premissas sobre essa discussão envolvendo visitas envolvendo uma série de direitos dentro do sistema penitenciário porque quando a gente se coloca sempre nessa posição de demandantes de solicitando revisão solicitando a sensibilidade daqueles que editam essas resoluções fica talvez parecendo um pouco que isso não pode acontecer de forma uma que o Estado quando reconhece o uso de direitos aos indivíduos reclusos está fazendo algum tipo de favor o Estado não faz favor a ninguém o que se requer sempre são direitos nós estamos falando do direito de visita nós estamos falando do direito de ser ressocializado dentro de parâmetros adequados e nós estamos falando do direito de cumprir uma forma uma pena de forma digna então eu acho que a gente tem que estabelecer que nós estamos fazendo uma discussão sobre o que é observar direitos dentro do sistema penitenciário e o Estado e aí o Estado executivo que editou a resolução ele não pode sob o pretexto de ser duro rigoroso ele ser de certa maneira cruel com os familiares dos presos como acontece em algumas passagens aqui dessa resolução eu atacando direto o texto aqui me permitam eu vou tentar ser objetivo a resolução ela tem algumas contradições dentro dela mesma por exemplo o artigo primeiro dessa resolução que a gente está aqui debatendo ela diz que a visita virtual é uma alternativa e eu acho que ela nasce ela deve ser isso mesmo ela deve ser alternativa quem não tem condição ou em determinado mês não pode se dirigir a uma unidade tem ali a visita virtual que deve estar à disposição para que ela faça o acompanhamento enfim que ela tenha contato com o recluso mas isso não pode ser de forma alguma um mecanismo de reduzir a visita presencial como tem sido feito e como se consubstancia de maneira muito clara nessa resolução então se o artigo primeiro diz que ela é alternativa como é que ela depois eu vou estabelecer que em 15 dias eu tenho uma presencial depois dos 15 dias vai ser uma uma visita virtual então ela na verdade ela está sendo usada de muleta de bengala para eu fazer uma restrição que me parece absolutamente desarrasoada outra questão sobre o número aqui de visitantes um visitante adulto por recluso na visita no artigo segundo e dois apenas se for um deles crianças ou adolescentes com o esquema vacinal completo eu fico me perguntando quantas são essas famílias que tem apenas um filho tem pais dentro do sistema que ainda não conheceu o seu filho porque se você cobra esquema vacinal completo você está excluindo por exemplo o estado ainda não tem uma política clara sobre vacinação de menores de 5 anos então o pai ou ele já fica barrado por causa do esquema vacinal ou ele vai ficar barrado porque eu vou ter que ficar escolhendo qual filho eu vou levar e a gente está falando às vezes aqui de famílias muito pobres que não tem como levar um filho para a unidade e deixar dois ou três filhos dentro de casa sozinhos o sistema ele não acontece só dentro da região metropolitana só dentro aqui de Belo Horizonte o sistema também todas essas regras se aplicam às vezes para localidades e unidades que ficam a horas de viagens e um familiar precisa de se deslocar durante horas para conseguir ficar no máximo três horas junto com aquele ente seu que está privado de liberdade então são são questões aqui que me parecem absolutamente desarrassoadas três horas de prazo sem poder levar alimentação adequada também para complementar foi dito aí nas falas que me antecederam ouvi todas com muita atenção de fato não tem explicação razoável porque são essas três horas aqui se desconsiderando todo o período de deslocamento todo o período que tem que se aguardar numa fila para fazer os procedimentos de entrada dentro de uma unidade e as pessoas vão acabar passando mal nessas filas o que parece aqui me perdoem sempre a franqueza que eu acho que essas questões tem que ser tratadas nós estamos aqui numa mesa de resolução de problemas é que sob o pretexto da pandemia que parece nesse momento só existir no Estado para dentro do sistema penitenciário porque são uma série de shows realizados com 60 mil pessoas jogo de futebol duas vezes por semana as casas de show felizmente para todo mundo que trabalha nesse ramo tem voltado foram liberados o uso de máscara em uma série de municípios e o sistema com uma série de restrições que não existiam antes da pandemia mantidas então a gente só pode concluir a gente só pode concluir que as restrições da pandemia que são justificáveis do ponto de vista sanitário a seu momento elas precisam espelhar o mundo aqui de fora eu não posso estabelecer restrições que levam a crer que o sistema é um local apartado da realidade aqui fora tudo acontece dentro do sistema eu tenho uma série é um estabelecimento de uma série de restrições que refletem na verdade uma burocracia que afasta o familiar do preso dessocializante eu vou confirmar o cárcere como um ambiente de dessocialização a partir de normas editadas frontalmente contra aquilo que tanto a legislação quanto a constituição federal exige para o trato do custodiado se a gente for analisar as regras de tratamento de reclusos internacionais se a gente for analisar a lei de execução penal a constituição federal tudo que está hierarquicamente acima dessa resolução vai sobrar muito pouco de pé do ponto de vista da legalidade de todas essas então se ainda há uma emergência sanitária aí pode ser que eu claro quero ouvir os representantes do executivo eu sei que todos espero estamos aqui empenhados em construir de fazer isso aqui uma mesa de soluções mas vamos fazer os acionamentos necessários para que a gente saia daqui com um bom termo com uma boa condição de avançar e ter uma melhora se isso é passageiro qual é a próxima etapa porque tem uma resolução e ela vai valer até quando quando é que se volta ao momento anterior à pandemia porque antigamente a gente baseava as restrições e os avanços na faixa sanitária faixa vermelha faixa amarela faixa verde aí vem um decreto que encerra a pandemia mas a gente fica de herança com uma série de restrições dessocializadoras que impõem humilhações aos aos familiares dos presos que impõem quase barreiras aos familiares dos presos de visitarem os reclusos e nós estamos em maio de 2022 já se existem mecanismos que se existem necessidades sanitárias para se existir ainda alguma restrição que se aponte que olha se melhorar índice tal ou tal aí essas restrições caem nem horizonte de melhor a gente tem de maneira clara aqui e como foi dito o sistema ele não beneficia só quem está lá a melhora do sistema melhora o amparo as considerações dos direitos familiares não vai beneficiar só aqueles que estão lá presos mas também todo mundo que trabalha na unidade todos os prestadores de serviço da unidade melhora e se reflete numa melhora de qualidade de vida para a comunidade que está inserida aquela unidade então eu acho que eu fiquei em alguns pontos aqui para tentar ser o mais objetivo e focado aqui em todos os problemas a gente sabe que o sistema é muitas vezes uma usina de problemas mas a gente precisa entender porque essa consideração primeiro do ponto de vista sanitário o que justifica a manutenção dessas restrições se aqui fora a realidade é outra do ponto de vista da retomada dos serviços segundo por que por exemplo três horas por que uma visita por mês que tipo de ideia está norteando a resolução dessas normas qual é a utilidade isso reflete isso melhora a vida em sociedade por que essas premissas precisam estar claras porque o que melhora o ambiente socializador ressocializador é a potencialização dos vínculos familiares que vem sendo destruídos por restrições como essas então eram as breves considerações eu vou permanecer aqui ouvindo o que eu queria que eu queria fazer levar a reflexão de todos para que a gente possa sair com uma sinalização de quando é que isso vai ser revisto quando é que a gente vai poder ultrapassar essas restrições e a suspensão da defensoria pública a gente está aqui ao dispor para ser a voz dos necessitados a voz dos vulneráveis para fazer todos os acionamentos que a gente está fazendo então cumprindo aí o apito na hora do do apito agradeço de novo ao deputado André e todos aqueles que ouviram me colocando de novo e a defensoria pública o dispor muito obrigado obrigada também doutor Romulo tem algumas pessoas escritas aí eu vou abrir já para vocês trazer suas contribuições as perguntas que aí quando o estado for responder responde já as perguntas que essas pessoas vão trazer aqui a primeira está aqui para mim a Júlia Afonso é Oliveira Costa é advogada Júlia isso pode trazer o seu tempo é um pouco menor três minutos mas dá vontade boa tarde a todos que estão presentes eu sou advogada sou especialista em execução de pena então milito bastante aí em todas as unidades de Minas até fora de Minas também mas eu queria fazer algumas pontuações mais acerca de Francisco Sá que é uma questão que eu acho que é de longe um dos piores lugares do sistema prisional de Minas Gerais o Sedex além de tudo que já foi apontado lá não existe entrega de Sedex existe um problema com o Correio e o Presídio em que o Sedex ficam quase 60 a 90 dias parados no Correio então além de existir tudo que foi pontuado os privados de liberdade eles não tem acesso a esse Sedex quando chegam nas unidades passam dois meses também amontoados lá cheio de gato cheio de rato passando quando não são devolvidos para os familiares sem a entrega então a família paga para enviar retorna para a família com cheiro de sabão em pó de produto de limpeza essa família não tem nem coragem de mandar de volta faz outro Sedex envia novamente e não tem o menor retorno simplesmente não tem a gente para entregar e pronto eu acho que isso é inadmissível pessoas de pavilhões que não tem um sabonete para tomar banho que não tem uma folha já são impedidos de ter visitas e não tem uma folha para escrever uma carta para o seu familiar porque nem se eles dividirem entre eles eles não conseguem ter folhas para escrever então a notícia não chega por visita não chega por carta uma total incomunicabilidade que é inconstitucional a Francisco Sá não tem visita virtual isso é mentira se falar que vai ter de 15 em 15 dias isso é mentira não tem acesso a rede a assistente social sequer atende os familiares elas escolhem dois dias para atender os familiares e não atendem então as visitas não conseguem agendar visita íntima mulheres ficam três, quatro meses sem visita íntima a familiar não consegue falar com a assistente social advogado não consegue falar com a assistente social a gente vai na unidade também não consegue falar com a assistente social então assim é uma total incomunicabilidade com a unidade prisional com os presos com os familiares ali é um isolamento tremendo volto a afirmar também essa questão de o estado exige que crianças menores de 5 anos não podem visitar porque não tem ciclo de vacinação e não oferecem a vacinação é direito da própria criança conviver com o pai e com a mãe é direito além do direito do preso é direito da criança nós estamos ofendendo o ECA nós estamos ofendendo a constituição nós estamos ofendendo mecanismos internacionais de direitos humanos nós estamos assim rasgando qualquer lei qualquer garantia do direito à dignidade das crianças das famílias e dos indivíduos privados de liberdade então assim dentre muitas atrocidades a falta de médico tudo que foi dito aí essa visitação não tem motivo de não voltar ao normal e é medida que se impõe para preservação dos direitos humanos dos direitos à dignidade do preso da família e das crianças e para completar por último Francisco Sá a despeito desse absurdo de só poder uma criança e acima de 5 anos Francisco Sá não vai ter visita de crianças mesmo depois da resolução porque as assistentes sociais alegam que não vai ter como fazer cadastro porque não existe uma pessoa disponível para realizar os cadastros das crianças então a despeito de todo o absurdo que ocorre no restante do estado Francisco Sá nem para maior de 5 nem para menor de 5 nem para ninguém continuamos no mesmo ponto de que crianças não visitam os seus pais é isso a próxima é Isamara é isso mesmo? isso você fala seu nome completo para ficar registrada aqui Isamara Nunes Lima Nunes Lima boa tarde gente eu visito lá em Francisco Sá lá eu costumo falar que é a cadeia da tortura lá não tem amor ao próximo lá é um lugar imundo onde os profissionais de lá abusam do poder deles para tentar oprimir o familiar a gente passa no blog scan temos que tirar as nossas roupas somos motivo de chacotas pelas agentes penitenciárias para mim elas não são policiais penais são agentes não pode ter uma unha a gente entra penteada sai descabelada porque a gente tem que descabelar todinha então isso tinha que mudar porque eu acho que o amor ao próximo faz pessoas novas e o pai tem direito sim de ter o filho por perto porque eu tenho um filho de dois anos que fizeram essa visita virtual só tem nome porque meu marido teve acesso ao filho dele uma vez só onde que está a visita onde que está o direito do meu filho de conhecer o pai onde que está o direito dos filhos de vários que estão aqui de conhecer o pai porque o pai tem direito não falo só pelos homens mas pelas mulheres também que estão presas que são tem presas ali que tem o filho tirado delas porque como que vai ter pessoas novas se não tem amor isso tem que mudar a gente está aqui atrás de mudança precisa ser mudado e é isso que eu tinha para falar agora é a Lorena Laila Henrique namorada de Recuperando plataforma desencarcera boa tarde gente eu visito na penitenciária Nelson Gria em contagem e não venho só falar da Nelson Gria venho falar de todas as penitenciárias de Minas Gerais o descaso minha pergunta é até quando o DPEM vai tentar oprimir nossos familiares de preso eles erraram estão pagando pelos seus crimes e tem que pagar com a dignidade porque eles são seres humanos e nós familiares não temos culpa do crime que eles cometeram eles querem nos castigar e a gente não aceitar isso a gente está cansado cansado de passar por essas humilhações eu vou falar um pouco dos ocorridos na penitenciária Nelson Gria a chamada virtual minha sogra está presa já tem 10 anos na PAC de Belo Horizonte agora ela inaugurou a PAC de Belo Horizonte e o meu namorado presidiário tem nove meses que ele não vê a mãe dele por uma chamada virtual eu estou tentando tem tempos não é culpa do assistente social ela tem feito mas o presídio um descaso um descaso chamada virtual é opção até hoje nove meses tentando ver o filho outro absurdo que eu achei foi sobre falar que não tem capacidade de ter a visitação de 15 em 15 dias antigamente a Nelson Gria era toda semana visita todas as unidades ocorriam aí eles cortaram para oprimir a gente 15, 15 dias beleza a gente tinha o direito de ficar 8 da manhã até as 16 aí agora falam que vai ser uma vez por mês né e de 15, 15 dias virtual como? como assim a penitenciária é grande? tem como acontecer a visita 15, 15 dias? as crianças querem ver os pais por que essa diferença de idade? então minha pergunta para o Depém é essa hoje até quando vocês vão tentar nos calar mas vocês não vão conseguir porque a gente vai lutar até o fim e a gente não vai desistir dos nossos familiares presos existe muitos presos querendo suicidar depressivo meu namorado é o mesmo ele está depressivo anos no sistema cancerário agora que eu consegui ele é analfabeto agora que eu fui conseguir uma escola para ele agora que ele teve a oportunidade de estudo dentro da Nelson Gria com muito esforço então assim eu acho que atualmente na pandemia o sistema cancerário já vinha tentando oprimir nossos familiares mas agora na pandemia tem sido bem pior bem pior para nós então essa é minha fala hoje queremos resposta queremos que voltemos tudo ao normal porque a gente não vai aceitar as visitas do jeito que está precisamos logo de ajuda próximo agora é Tiago César representante da assessoria jurídica universitária popular da UFMG boa tarde boa tarde desculpa a gente estava lá fora a gente estava escutando pelo pela videochamada lá fora meu nome é Tiago eu faço parte da assessoria jurídica universitária popular nós somos um projeto de extensão da universidade da faculdade de direito da UFMG e a gente tem assessorado o movimento pelo desencarceramento em especial o grupo de amigos e familiares de pessoas em privação de liberdade aqui de Minas Gerais desde final de 2020 e a gente tem acompanhado com o nosso trabalho se iniciou em pandemia a gente tem acompanhado o sofrimento das familiares durante esse período pandêmico em especial em decorrência da falta da possibilidade de visitar os seus familiares nas unidades a gente se preocupou bastante com a situação do cárcere nesse período pandêmico justamente porque as visitas elas são os principais é o principal mecanismo de fiscalização do sistema prisional só as familiares diante dos seus entes queridos conseguem verificar presencialmente as situações de tortura que acontecem no sistema e a SEJUS que é a Secretaria de Justiça e o DPEM tem se favorecido dessa situação diante de um sistema emergencial para privar o sistema de qualquer fiscalização é isso que a gente tem verificado o tempo todo e as resoluções que foram publicadas durante esse período elas só são um reflexo disso o que nos mais assustou nessa última resolução que saiu agora em maio de 2020 foi que as duas últimas resoluções que tinham sido publicadas foram publicadas em conjunto com o Ministério Público com o Tribunal de Justiça com a Defensoria Pública e com a OAB de Minas Gerais para além do fato de que essas outras não tinham sido convidadas a participação da sociedade civil especialmente das familiares não foi convocada essa última foi publicada absolutamente em qualquer participação da sociedade civil mesmo os órgãos de fiscalização institucionais também não foram convocados para compor essa resolução e aí eu me lembro de uma reunião que a gente teve inclusive a Lorena estava presente no final do ano passado em novembro junto com a Secretaria de Justiça estavam presentes na época a Michele que era superintendente de humanização do sistema a Poliana que era da Diretoria de Assistência Família e o próprio Rodrigo Machado que é o diretor do Departamento Penitenciário aqui de Minas e nos foi apresentado como proposta a abertura de um sistema de comunicação de denúncias familiares foi apresentado um compromisso da diretoria em apresentar construir em conjunto com as familiares um sistema de ouvidoria para se aproximar dos relatos presenciais das famílias dos relatos de denúncia na tentativa de reduzir as situações de violação de direitos no Estado a JUP inclusive construiu um ofício em decorrência dessa reunião para tentar instar de novo essa situação de comunicação e a resposta que foi inclusive assinada pela Alice Loyola que na época era da diretoria de articulação e atendimento jurídico hoje ela é de assistência de humanização informando que já existiam já existiam já existiam o departamento de penitenciário já possuía uma estrutura para recebimento de denúncias representadas pela diretoria de assistência família de modo que as demandas pontuais sejam encaminhadas para o endereço eletrônico da secretaria da diretoria para possíveis tratativas específicas e análise das demandas apontadas ou seja qualquer compromisso que foi assumido para ouvir de fato os familiares e compor esse espaço junto com os familiares foi negado nesse momento quando a gente recebeu um retorno dessa nossa demanda a gente falou assim gente então eles realmente não estão interessados em resolver o nosso problema eu estou inclusive diretamente para a diretoria e para os representantes da Sejus porque essa é uma demanda que é direcionada para vocês só vocês conseguem compor junto com as familiares para estar nesse espaço me parece que até agora vocês não têm interesse nenhum em fazer isso não há interesse nenhum da JUP de fato compor esses espaços eu acho que é interesse e representar é interesse de representação de fato das familiares para estar nesse espaço e acho que é isso que tem que ser aberto só é possível construir um espaço de de fato humanização do sistema prisional junto com de fato quem sofre por conta desse sistema que são as familiares e as pessoas de fato que estão diante desse sistema e é isso obrigado agora é o Calil Lavar assistente social Lavar está dando a volta ali Boa tarde a todos e todas, cumprimento todo mundo, especial deputada, que sou até suspeito para falar porque eu acompanho e sou um admirador do trabalho. Eu sou assistente social no sistema prisional, mas eu não estou aqui como representante do departamento penitenciário, não estou compondo a mesa, cheguei para assistir, sentei com as famílias, escutei, inclusive conversei com os familiares ali, conversei com uma moça que inclusive falou que não confia mais em ninguém no departamento penitenciário e eu até perguntei a ela, até os assistentes sociais, e isso me estremeceu bastante, porque é uma situação de extrema complexidade. Eu escutei com muita atenção a fala das três aqui, da dona Tereza, foram cirúrgicas no posicionamento. Eu queria muito chegar aqui e falar que são casos isolados, que não é assim que acontece, que talvez não seja assim, mas isso não é verdade, cada situação que foi narrada aqui eu tive oportunidade de talvez saber ou talvez presenciar, quando a colega falou das assistentes sociais aqui, eu entendo perfeitamente, porque eu já trabalhei numa unidade num período que tinham 700 detentos e tinha eu, de assistente social, então a gente não ia conseguir atender as 700 famílias, a gente não ia conseguir atender as demandas dessas pessoas. E para além disso, deputado, eu trago esse tema, nós estamos num momento que eu vislumbro uma piora, não vislumbro melhor. Vou pedir o senhor para falar um pouco mais próximo do microfone, que quem está aí em casa conseguir também acompanhar. Eu não vislumbro uma melhora no sistema prisional por um motivo, nós estamos na eminência de votar uma PEC da Polícia Penal, que vai criar um órgão de polícia, então vai transformar os guardas da cadeia em policial de verdade. E se hoje eles já se comportam como mais policiais do que os próprios policiais, uma vez que essa regulamentação passar, a tendência não é melhorar, não é melhorar. E eu falo isso com toda propriedade. Eu sei o que está dentro de uma unidade prisional, eu sei que ter uma unidade prisional, já trabalhei em unidades prisionais, tem 200 agentes e tem dia que eu não consegui atender um detento. E a culpa não é nem da direção, nem da superintendência de humanização de atendimento, nem da superintendência de segurança do seu agente, nem da diretoria de assistência à família, a culpa é do corporativismo da categoria de agentes penitenciários. Existe um corporativismo que é mais forte do que o superintendente de segurança, que é mais forte do que a superintendente de humanização e que, se eles falarem que não vão fazer, o assistente social vai ficar lá brigando e falando para fazer e não vai fazer, não vai. E aí, por que eu falo que vai ser pior? Vão criar um órgão e a intenção é que criem um órgão de polícia penal apenas com os guardas, então vai ter... a intenção é essa. Mas, como eu falei com o deputado Eli Grilo, eu falei com o deputado Sargento Rodrigues, falei pessoalmente, falei com o deputado André Quintão, inclusive, protocolei como coordenador do núcleo de assistentes sociais, que é vinculado ao Conselho de Serviço Social, não é relacionado à secretaria, que no dia que fosse votar a PEC, só se a polícia legislativa me tirasse daqui de dentro para eu não... para deixar passar dessa forma. Por quê? A única autonomia que nós temos será tirada. A única força que vocês têm, que são profissionais lá dentro, força dentro da instituição, não é a força, a força de vocês é gigante. dentro da instituição, que são os profissionais da área técnica, vão ser subjugados na mão de pessoas que não são comprometidas com o projeto de ressocialização, com o projeto de tratamento humanizado e, sobretudo, com a garantia de direitos humanos. Então, eu peço, assim, é um pedido de coração e que me estremece, não deixar essa PEC que passar dessa forma. Nós não podemos perder a autonomia, nós temos que ter voz iguais ao dos agentes penitenciários dentro do sistema prisional, iguais, é assim, eu falar que hoje, se eu chegar e falar que eu vou lá na cela, tal, ver o que está acontecendo, eu posso ir lá. Eles vão ter que me acompanhar. Mas já se fala em voz, já se fala em dar voz de prisão para técnico dentro do sistema prisional, a polícia, a polícia que nem está concretizada ainda. Isso existe. Então, assim, com todo respeito às colegas, estou vendo o senhor ali representante da segurança, existem muitas exceções entre os agentes penitenciários, dos quais eu tenho amizade com vários e sei que são comprometidos com o trabalho, mas o corporativismo e o posicionamento, sobretudo apoiado por esse governo, desgoverno, ele vai levar o sistema prisional a um lugar ainda pior, que nós, só para concluir, já passei o tempo, já estamos, desde 2015, até o STF, doutora advogada, Estado de Coisas inconstitucional, violação massiva, reinterada dos direitos fundamentais e a inércia, incapacidade do Estado, a nível Brasil, de resolver esse problema. Então, eu conto com vocês para ajudar a gente. Agora é a Roseli Carlos Augusto. Boa tarde. Então, eu sou moradora de Ribeirão das Neves e visito na Martim Drummond. Eu queria dizer que eu comungo com a proposta de revogar todas as resoluções, do período de pandemia, e que precisa urgentemente, de todas essas mudanças que já falaram, ampliar a condição de participação e de escuta dos familiares. Eu me sinto completamente humilhada e criminalizada quando eu vou ao sistema. Eu preciso ir de uniforme, porque cada dia é um procedimento que é usado. Um dia eles pedem para as pessoas que chegam lá cortar o punho da caos. No outro dia pode entrar com o punho da caos. Um dia eu posso entrar de algodão, outro dia não pode entrar de algodão. E faz as pessoas voltarem. Um dia eu posso entrar com essa gola aqui, ela é possível. Mas, se ela estiver assim, ela não é possível. Então, eu me sinto... Então, eu tenho que ter um uniforme. Me dá o uniforme da sua, porque eu entro. A gente entra. E não é escutado. É preciso que, no dia da visita, tenha um assistente social ou diretor de ressocialização para mediar algumas situações que são excepcionais. Uma senhora, uma idosa, que vem, que visita na Drummond e tem que fazer uma viagem de 300 quilômetros, chega lá de madrugada para entrar no presídio às 10 horas, porque ela entra 9, 10 horas, chega lá dentro, ela tem que esperar mais, às vezes, 40 minutos, 30 minutos, porque mudaram a forma de visita. Não é mais agendamento. Tem um calendário definido pela unidade. Esse calendário pode ser um bom regulamento. Não estou falando de ausência de regulamento. Precisamos de regulamentos. Mas ele pode ser escutado e ser razoável. Ele não precisa torturar ninguém nem humilhar ninguém. Então, se a gente chega lá e essa família tem que voltar, a gente se rebela por que ela tem que voltar. Por que a assistente social não pode estar lá, ou o diretor de ressocialização, e abrir uma exceção? Não está pedindo para abrir exceção para todo mundo, nem precedente de crime, porque não é crime ela ter agendado um dia e o sistema ter agendado em outro. Não é crime que ela não saiba do calendário, porque a comunicação do presídio com os familiares não existe. Eu não vou falar que é ruim, não. Não existe. Você telefona, está estragado. Você telefona, vai para lá, fala em espanhol, que não tem ninguém ali para atender. Aí mudou para um zap. Aí o zap ninguém responde. Aí pede para você mandar e-mail. Não chega o e-mail na unidade onde eu visito, só pode ir para o diretor. E o diretor não faz chegar lá na ponta, não faz chegar o assistente social, não faz chegar o diretor de ressocialização. Para a punição, um dos agentes tirou televisão de uma cela por cinco dias. mais de dois meses, eles estão sem televisão. Ah, Roseli, mas televisão? Gente, imagina uma pessoa isolada, porque o rádio também foi cortado, a gente não pode mais entrar com a pilha, porque não pode, não é isso, gente? Sim. Não pode mais mandar a pilha, porque não pode ter rádio, não pode ter, naquela cela não pode ter televisão, porque o agente está punindo um dos privados de liberdade, porque ele olhou mal para ele ou falou alguma coisa que ele não gostou. Então, não tem ninguém, não sei onde existe um departamento de ressocialização, porque a ressocialização não chega nem dentro da cela, não chega. Não tem. Então, não existe isso de falar que é virtual também, visita virtual. Eu pedi uma visita virtual, porque eu tenho mais de 60 anos, em setembro, quando a pandemia era em Neves, também, talvez cor verde, varelo. Até hoje, eu não... Não, eles me responderam para a visita em abril, 10 minutos em abril. Eu não queria mais, porque, se eu fizer 10 minutos, eu não posso fazer uma visita de três horas. Se eu fizer, se eu for lá, a minha mãe ou a minha irmã, que não pode visitar, não pode fazer o virtual de 10 minutos. E eles também não respondem. Qual é a comunicação com o familiar? Parece que o familiar realmente não é digno, não é pessoa digna, e está sendo tratada como bandido, como uma pessoa que está tendo que ser punida, porque o seu ente querido cometeu um crime e está lá para ser responsabilizado e não torturado. Porque uma prisão que tem 320 a mais da sua capacidade, ela não está... Ela não pode nem falar no nome de ressocialização. Ela está torturando o seu preso. Uma cela que cabe oito e tem 33, isso é tortura. Isso é tortura. Não é? Então, uma cela que tem 33, não tem televisão, não pode escutar rádio, qual é a pretensão? Criar conflito dentro de uma cela. Só pode ser. Porque não é possível. Uma outra coisa. Na PAM, eu moro em Neves, a PAM Penitenciária Agrícola de Neves ou a Penitenciária José Maria Alquimim, não tem nenhuma condição de receber os seus familiares. O local é insalubre, tem rato, tem escorpião, tem de todo tipo de... Tem barata, como dentro das celas. Aquele presídio não tem o mínimo condição de funcionamento. esgoto, esgoto, todos entupidos, goteira em todos os lugares. Não é goteira que pinga no corredor, é goteira que pinga na roupa das pessoas, que não pode dormir. Uma unidade já foi, sofreu intervenção do Ministério Público, que o Conselho da Comunidade, em 2019, fez e o Ministério impediu, porque era do mesmo jeito. Mas lá nos pavilhões não foi possível, não foi, não tem nenhuma reforma. Em mais de 80 anos, não tem nenhuma reforma no presídio. A volta dos kits são constantes, constantes. Eu sei, a gente fala comigo, mas são 2.500 presos. Você acha que eu vou poder olhar? Mas ela não é capaz de olhar, que se eu escrevi Roseli C. Augusto e meu irmão se chama Alípio Carlos Augusto, eu sou essa pessoa que estou falando que estou nesse endereço, porque ela precisa voltar um kit que custa 40, 50, 60, 30 reais, para eu devolver. Três vezes eu já devolvei kit. Isso é desumano. Mas eu sei que as pessoas já podem falar, eu não tenho condição, não é desumano eu. É porque não tem agente suficiente, precisa contratar com um cursado. Precisa ter gente suficiente que pode olhar na sua cara e pode conversar e não ficar puxando a sua coisa aqui para ver se tem alguma coisa dentro do seu cabelo. E te ficar impedindo, por a mínima coisa, de entrar para uma visita. A alimentação não tem nem qualidade e nem quantidade suficiente para uma alimentação que dê condição das pessoas e ter peso. O meu irmão tem 1,80m, emagreceu mais de 15 quilos em oito meses que está na prisão, porque ele tem que recorrer ao que eles chamam de help. A comida não dá para ele, porque às 4, 5 horas ele come, só no outro dia ele vai comer. Aí ele faz o quê? Aquele outro companheiro que ele acha que dá para fazer, ele negocia, dá um biscoito, dá um pedaço de cigarro e come a metade da comida do outro, que já é pouca. E eles chamam isso de help. E isso não é tortura, gente? O que se faz dentro de uma prisão, gente? Se não é para ressocializar, acha alternativas. Se é para depositar gente um em cima do outro, sem o mínimo de condição de conversar, chama as famílias, eu acho que em cada unidade pode chamar a família e fazer um pacto de visita. Ninguém está lá para poder só enganar o sistema, não? Todo mundo sofre desconfiança e humilhação. E o que é que quer com isso? Para punir uma pessoa dessa forma, como você quer que ela chegue do lado de fora, ela consiga se erguer? Quase sempre pior. Os agentes nos exigem máscara, todo mundo máscara. Um dia me exige o cartão de vacina, no outro dia, não. Mas, se eu for no outro dia sem o cartão, ele me manda voltar. Eles não usam máscara. Exige todo mundo, mas você vai lá, aquele agente que abre a última porta, não tem máscara. Por quê? Por que o Estado não dá máscara para aquele agente que vai todo dia e volta? Então, eu acho que tudo precisa ser revisto, revisto com urgência, porque é insuportável para as famílias e para quem está sendo responsabilizado, na verdade, está sendo torturado, porque ele não está sendo responsabilizado. O último escrito aqui é o Guilherme Almeida de Moraes. Deputado, tudo bem? Então, pode ficar aqui. Boa tarde. Eu estava sendo quase lixado ali fora, fui convidado pela deputada Leninha. ontem teve a reunião dos agentes, nós não participamos. A reunião hoje... Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Eu queria discutir... Nós não queremos ouvir a gente, nós vamos ouvir o pessoal da eleitoria, que são os representantes legítimos, que foi enviado aqui pelos convidados. Ontem teve reunião do sistema prisional, nenhum familiar veio aqui avacalhar. O mínimo que a gente quer é que o servidor do sistema prisional respeite a nossa audiência, respeite o nosso espaço. Respeitou! 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 Vai embora! Por favor, se retire da audiência, você não é bem-vindo por nós. Já tem gente que está representando, ouvindo nós. Você chegou aqui de intrometido. Dá licença, por favor. Tem como, deputado, com toda a educação, esse indivíduo cair fora daqui? Deixa eu só entender. Porque quem já estava escutando nós são eles, não ele, o intrometido. O senhor diz que foi convidado pela deputada Leninha. O nome do senhor não tinha chegado como convidado. Mas a audiência pública, gente, tem contraditório. Mas a gente não quer escutar ele. Ele quer vir defender coisas que não são nosso favor. Três minutos, ele fala e a gente passa para a defesa... O respeito é mútuo. Nós respeitamos a audiência deles ontem e o mínimo que os familiares esperam é que eles respeitem a nossa audiência hoje. Para ter essa audiência pública hoje foi quase que um parque. Se ele quiser desistir da palavra, mas a audiência... Não, eu quero falar. Não é. Eu vou falar. Três minutos. Três minutos. Posso falar? Três minutos. O deputado, quem falou que eu sou agente? Eu estou representando a instituição. o preso, quem falou que eu sou agente? Eu sou agente, eu sou agente, eu estou representando o preso. Oi, gente, gente, calma lá. Me ajuda a conduzir aqui. Olha, nós vamos passar para o Estado, para o Estado responder as perguntas que já estão aqui. Eu peço o senhor para esperar, mas a gente ouve o Estado para a gente pelo menos conduzir até o final da audiência. Não estamos cerceando ninguém aqui, mas só para as famílias que ainda estão aqui possam ouvir as perguntas que elas já fizeram para o Estado. E aí eu peço, assim que o Estado fizer a fala, o senhor contribui? Sim. Vamos combinar, sim? Então, vamos passar agora para a senhora... Para a senhora Alice Loyola Nery, superintendente de humanização do atendimento, SEJUSP, representando... Gente, vamos ouvir agora a Alice. Vamos ouvir? Representando o Rogério Greco, secretário da Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública. A senhora Alice tem dez minutos para a sua contribuição. Aliás, contribuição não. Tem uma série de perguntas, eu queria até reforçá-las aqui. A minha equipe vai ajudar a gente a formular requerimentos, porque se a senhora não tiver resposta aqui, depois a senhora responde, mas qual era a regulação de visitação antes? E aí, para a gente fazer um comparativo dessa regulamentação hoje, por que há restrições de alimentos? Quais os argumentos que vocês têm para a restrição de alimentos? O treinamento para as pessoas que estão manuseando o body scan? Onde foi feito? Que época foi feita? Qual a periodicidade que faz esse treinamento? Quais os itens podem entrar no presídio? Onde está escrito? Tem um site que a gente entra... Olha, eu quiser visitar o presídio agora e levar alimentos. Onde eu olho? Onde está escrito o que pode entrar, o que não pode. E são... Essa coisa da declaração da união estável, isso é importante vocês dizerem. Qual o argumento também para exigir essa declaração de união estável? Exigir que a pessoa case, seja união estável, casamento, mas essa exigência de cartório, por quê? E qual o argumento jurídico para isso, se é que vocês têm? A ouvidoria do DEPEN, como foi feita a escolha? A ouvidoria do sistema, como foi feita a escolha? Essas denúncias têm chegado em relação à postura do ouvidor. Vocês conseguem acompanhar? Que resposta é possível trazer para cá? E a última pergunta, talvez surjam outras depois, não. Como está o quadro de ressocialização? Acho que ainda virá a Assembleia Fiscaliza, mas era bom vocês trazerem. Quantas pessoas hoje estão no sistema e quantas estão tendo acesso à educação, quantas estão tendo acesso ao trabalho e quantas estão tendo acesso à leitura, à remissão por leitura? Para termos um panorama desse quadro. Quantas pessoas estão entrando e quantas realmente estão sendo ressocializadas por esse instrumento? E aí, quais as unidades que têm SEDEX? Vocês estão adotando isso agora, a avaliação, se vai permanecer, a entrega de kit para o SEDEX, mas quais as unidades que, de fato, recebem o SEDEX? E a última que eu queria é o concurso público. Acho que é uma pergunta que talvez mais é o secretário que consiga responder. Mas já há previsão de concurso público para agentes... Agentes não, agora é policiais penais, a gente ainda confunde a nomenclatura. Mas se vocês conseguirem responder isso, tem muitas perguntas chegando pelo canal da Assembleia. Boa parte, já foi mencionado aqui, os kits, a alimentação, a presença das crianças. Estão reforçando. Eu vou passar todas as perguntas para vocês. Uberlândia, Belo Horizonte, algumas cidades, mas todas elas estão em torno dessa temática da resolução, que a maioria dos familiares entende que ela é restritiva. Então, eu passo a palavra de novo para a senhora. Obrigada, deputada. Boa tarde a todos e a todas. Meus cumprimentos à excelência, à deputada Andréia de Jesus, às demais autoridades aqui presentes, aos familiares de pessoas em privação de liberdade, às associações representantes do mecanismo de tortura. Eu estou como superintendente de humanização do atendimento do departamento penitenciário. Uma tarefa desafiadora, como o nosso colega Calil disse um pouco. E a principal abordagem hoje nesta audiência é a resolução que instituiu regras para visitação. É muito importante para nós colhermos de vocês essas necessidades, levar à discussão das autoridades com poder decisório, para poder implementar todas essas situações que foram suscitadas. algumas da área de atendimento mais detidamente eu consigo hoje já uma abordagem com os senhores. Mas o principal ponto da motivação dessa resolução, o porquê de ainda manter a restrição. A colega do mecanismo citou a questão dos decretos federais que foram revogados. Contudo, é preciso a gente ressaltar que, desde o início da pandemia, um entendimento pacificado no STF, que havia a independência de regulamentação dos estados no que diz respeito às restrições pandêmicas. Enfim, desde o início houve essa discussão se haveria uma independência dos entes estatais ou se isso seria um segmento da normativa federal. Então, muito embora os decretos federais tenham sido revogados, no âmbito do Estado de Minas, a gente ainda prevalece com o decreto de emergência em saúde pública, é o decreto 113, o doutor Romulo foi cirúrgico ao citar realmente a permanência deste decreto. A pandemia ainda é uma realidade que a gente tem que aprender a conviver com ela. Então, a resolução, basicamente, ela seguiu essa motivação principal da existência ainda desse decreto de emergência e de estarmos numa fase de transição entre as ondas do Plano Minas Consciente, que foram extintas, e o retorno amplo, que é a disposição do REMP. Então, passada essa regra, essa fase de transição, o pessoal, a gente está aqui, é para contribuir. Mas, se não quiser contribuição também, não tem problema, não. Então, como eu estava dizendo, essa regra de transição, que houve uma flexibilização com relação à resolução conjunta 13, que estava vigente, se deu em razão disso. A visitação, a gente colocou obrigatoriedade da virtual, e sendo quinzenal, para tentar alcançar o maior número de pessoas. Contudo, as proposições que vocês estão trazendo para a gente hoje é de suma importância, ou seja, não é algo que atendeu as famílias ou que está funcionando na unidade prisional. Então, é uma situação que nós vamos levar para a discussão, para poder fazer proposições. A questão do kit, deputada, existe uma norma no REMP que dispõe sobre os itens que podem entrar. Mas, para além disso, o Departamento Penitenciário já deliberou sobre a instituição de uma comissão, e certamente ouviremos os representantes de familiares, não dá para ouvir todo mundo, mas essa comissão, para poder deliberar sobre o quantitativo de itens, sobre os itens que serão autorizados. Então, isso já está sendo trabalhado, e os representantes serão convidados, mas serão, obviamente, itens que seguem os critérios de segurança. Nós também vamos participar da equipe nutricional da SEJUSP, que não está atrelada ao Departamento Penitenciário, mas da SEJUSP, para poder compor essa comissão, que vai deliberar sobre esses itens, de forma que a gente também pense em uma forma de abranger mais itens e que não sejam perecíveis, obviamente, para que a família tenha um dispêndio só de levar esse item na unidade, mas que tenha mais quantidade para o indivíduo ficar com mais abastecimento durante um maior período. Então, essas questões, elas já estão sendo trabalhadas. Eu anotei muita coisa aqui, mas eu vou pegar as respostas, as perguntas da deputada. Está deliberado que está no REMP. O REMP, ele já dispõe lá... Eu acho que a gente podia deixar as perguntas para o final, deputada, senão eu não vou conseguir abarcar tudo. Deixa ela terminar de falar tudo, e se precisar de fazer pergunta, eu volto ao processo. E só deixando uma coisa muito clara, qualquer tipo de desvio de conduta, de desvio de itens que precede um desvio de conduta, reportado à estrutura do Executivo, são reportados à Corregedoria. Só lembrando que, dentro da estrutura governamental, a Corregedoria não fica atrelada ao Departamento Penitenciário. Então, a competência do Departamento Penitenciário é fazer o encaminhamento para a Casa Corregedora, que está dentro da SEJUSP, mas não tem subordinação no Departamento Penitenciário. De igual modo, a ouvidoria do sistema penitenciário também não está subordinada ao Departamento Penitenciário. A escolha do Corregedor, eu não posso nem dizer como aconteceu, porque não existe uma subordinação direta e é um ato de nomeação do governador, e não é uma estrutura interna corpores do Departamento Penitenciário. Então, a questão do SEDEX está disposta no regulamento, quais são os itens do concurso público. O meu colega Cunha vai poder dizer um pouco melhor, porque o concurso que está em andamento é de agentes penitenciários, policiais penais. Não há autorização da CEPLAG, da COFIN, para a realização de concurso da área técnica. Então, a gente ainda não tem esse parecer da estrutura governamental competente para autorizar o concurso, estando em curso somente da área de segurança. O treinamento de Boris Kahn, também vou passar a palavra para o Cunha para ele poder responder, que é uma área de segurança não está atrelada à superintendência de humanização, que somos uma área técnica que não trabalha propriamente dito com a segurança. trabalhamos alinhados, mas não exercemos funções de segurança. A declaração de união estável, deputada, é exigida para fins de categorização daquela categoria de visitante. Por exemplo, a companheira precisa de apresentar a certidão de união estável, e é uma disposição que está no regulamento, para poder ter a visitação enquanto companheira. E uma das possibilidades da visitação de companheira é a visitação íntima. Então, esse dispositivo é exigido para categorizar o visitante enquanto companheiro. É o instrumento hoje que a normativa da SEJUSP exige, do departamento penitenciário, exige para categorizar o visitante enquanto companheiro. Mas não há óbice, por exemplo, desse visitante ser enquadrado em uma outra categoria de namorada, de amigo, e fazer a visitação. Então, essa exigência é para categorizar, não é para restringir ou eliminar a visitação. Se eu tirar a dúvida. Mas é para visita íntima, é isso que você está falando? Acho que é isso. É para categorizar o visitante enquanto companheiro, enquanto companheira. Mas qual é a prerrogativa? Para quê? O que diferencia uma categoria da outra? A categoria de companheiro tem a prerrogativa de fazer a visitação íntima. Então, é isso. Mas aí você enrolou e disse a mesma coisa. O deputado foi objeto já de uma ação civil pública proposta pela Defensoria, e isso já foi sedimentado judicialmente. A ação civil pública, inclusive, já foi extinta quando se revogou alguns documentos que restringiam a visitação de namorada e amigos. Porque aí, sim, se você exige a união estável para categorizar, mas você exclui as outras categorias, aí você realmente obriga uma pessoa a constituir em união estável para visitar. Que era o que acontecia num passado anterior a esta gestão, que existiam alguns documentos que restringiam. Esses documentos foram revogados. Hoje, não há restrição de visitação de amigos e namoradas. Se essa restrição existe, ela não está de acordo com as normativas emanadas pelo Poder Executivo. Aqui, tem que falar no microfone, porque fica registrado na casa, e quem está em casa assistindo também vai saber o que você falou. Pode liberar o microfone. Um exemplo, eu sou namorada e fui obrigada a fazer a união estável, porque o DPEM colocou essas regras, e eu já transava com o meu namorado na rua, normalmente, como namorada. Então, eu fui obrigada a fazer a união estável sem eu querer, porque vocês colocaram essa ordem. Muitas meninas tiveram que gastar fazendo a união estável. Algumas nem fizeram, porque não tem condição financeira. É só para tirar a dúvida. Então, a gente não é a favor disso. Só para me saber, só para a gente entender, se nós estamos falando da mesma coisa, você está falando que não precisa namorada, não precisa dessa categorização, mas aí a namorada pode fazer visita íntima. Não, só a companheira. Não, é o que elas estão falando. A exigência para visita íntima tem que ser casada. No presídio de formigas, só entra quem é companheira. E as namoradas? Na verdade, essa é uma norma desde 2016. Ela está incontida no regulamento de normas do sistema prisional, que foi instituído lá em 2016. E ela realmente tem essa exigência de ser companheira ou cônjuge para realizar a visita íntima. Entendi. Mas por que? É aí que eu não entendi. Porque isso está gerando um ônus para as famílias, para as mulheres. Se for instituído em 2016, vocês podem fazer revisão disso? Porque vocês também concordam. Eu acho que talvez é essa a resposta. Doutora Andréia, deixa eu explicar. Está desligando. Pode usar isso aqui. A exigência da união estável não é somente para visita íntima. Ela está sendo exigida para visita social. Inclusive, teve uma familiar que eles queriam exigir dela que ela fizesse a união estável e ela estava indo para visita somente para levar o filho para visitar o pai, que era o seu ex-companheiro. Ela já era casada com outro e a unidade prisional. A exigência... Volto a repetir. A exigência da união estável e da escritura pública não é só para visita íntima. Ela é para visita social. E na lei está escrito que a pessoa privada de liberdade tem direito de visita de pai, mãe, filho, irmã, amigos. Mas vamos deixar a senhora prosseguir e ver o que pode ser feito judicialmente. Porque não consegue justificativa. E depois o pessoal da segurança também pode dizer que não tem justificativa. Nesse caso específico, se houve um obstáculo de visitação social e essa pessoa não era nem namorada nem companheiro, ela poderia entrar realmente com a categoria de amigos. Hoje não existe nenhuma normativa, nenhum regulamento e nem memorando dispondo sobre essa restrição. Se a unidade fez, ela realmente fez sem nenhum respaldo normativo para isso, porque não tem essa vedação. Outra pergunta. Se a unidade fez da secretaria de que não existe essa exigência, então os diretores das unidades prisionais não estão respeitando as normativas da secretaria. E a secretaria, então, precisa tomar uma posição e fazer a apuração disso. Sim. Miriam, sugiro que, a partir dessa proposição, vamos fazer um documento circular, reiterando, reforçando essa normativa, que não existe realmente essa restrição para poder cobrar o cumprimento. E, havendo ainda assim algum desvio de conduta, como eu disse e reitero, a gente faz o encaminhamento para a casa correcional. Com relação a... A Miriam citou, e mais alguém também citou, que não poderia entrar nem água na visitação. A resolução dispõe dessa permissão, sim, de entrada de água. Salvo engano, uma garrafa de um litro e meio, transparente. Mas e alimentação? A gente não vive só de água, a gente fica três horas dentro das unidades com fome. Com fome. Nós somos seres humanos. Precisamos... A gente come. Muitas vezes nós temos o serviço para ir, deixamos mais cedo, o serviço e vamos com fome, porque a gente está em serviço não tem importão de cobrar e não ainda está com ele. Porque se você chegar lá, você não entra no bebê, você tem que estar lá ou antes de orar, ou chegar no orar de gratuito, porque vai estar cinco minutos e depois eu já não entra. O que acontece? O que acontece? O que acontece? O que acontece? Antes, para visitar a Nelson Hungria, eu cheguei esse final de semana retrasado com a minha filha, foi uma hora da tarde, sem nenhuma alimentação, ela tem 15 anos, igual foi adquirido aqui. Eu tenho três filhos, aí eu tive que escolher um, o outro ficou chorando em casa. Por quê, mãe? Por que a minha irmã pode ver meu pai e eu não posso? Por quê? Isso aí é doloroso. A alimentação, meu esposo perdeu 30 quilos. Alimentação, minha filha falou, pai, eu estou com fome, me dá a sua marmita. Meu esposo abriu a marmita, a marmita com maringeira. Isso aí é desumano. Isso aí é desumano. Olha, o preso, ele foi restrito de ir e vir, mas ele não pode ser restrito de ter, por lei, os direitos deles. Eles têm que ter os direitos. A família está sofrendo juntamente com o familiar detido, o IPL. Mas eles não podem revogar nada dentro da penitenciária, porque se eles revogarem, se eles levantarem qualquer montinho, eles mandam para Francisco de Sá, formigas. Olha as condições, eu recebo um salário mínimo para sustentar minha casa e ainda sustentar meu esposo. Aí eu chego, eu mando as coisas, aí chega lá, a gente tem que voltar para trás. Certo? Mas está sendo desumano com o preso, porque eles estão sofrendo. Gente, passar pelo processo, bacana, eles estão restritos. A gente faz o possível para dar o melhor. Ah, se ele quisesse comer o pão de melhor, eu não estava parando na cadeia. Mas tem lei, tem lei nos artigos que fazem com que o preso, ele está restrito, mas a família não. A família não está presa. E você está dessocializando o preso, trazendo revolta para eles. Eu fui na visita, a minha visita foi no sábado. Não pode. Manta, eu e minha filha e meu esposo ficamos em pé todo momento, porque aquele chão imundo, sujo, de cabelo, como que nós vamos sentar no chão lá? Não tem como. Está desumano. E eles não podem reivindicar dentro do presídio, porque eles são mandados de bonde. E já está difícil com o salário mínimo a gente manter-se aqui fora, imagina para quem está sendo transferido para fora. Está muito fácil, gente, para uma pessoa que vai sair daqui a um ano, seis meses, mas meu marido e meu esposo estão presos há oito anos. Oito anos. Então, gente, vamos reivindicar o nosso direito pela lei. Não vamos sair fora da lei, vamos agir pela lei, a qual a lei abriga o preso e a família do preso. vocês não podem tirar o direito do preso, nem da família, porque está desestruturando o preso psicologicamente e os filhos psicologicamente. Estão abalando as crianças na escola, o psicológico da criança na escola. Os pais fez errado? Mas eles têm que conviver com os pais. Aí estão agindo. A pandemia, os agentes não estão fazendo o seu trabalho, estão acostumados a não trabalhar. São dois anos sentados lá sem fazer nada. Agora que estamos voltando, todo mundo voltando ao normal, gente. Gente, isso é desumano. Estão voltando tudo ao normal. Por que eles estão restringindo a visitação? Eu quero pedir desculpa à senhora, porque é o horário da senhora falar, mas nós temos que sensibilizar com a dor do próximo. Não somente o preso, mas a família que está aqui sofrendo psicologicamente, materialmente. Eu quero que vocês dêam atenção. Nós não pedimos regalia, nós não estamos pedindo nada fora da lei. Nós estamos pedindo que venham cumprir com a lei. Por que as pessoas foram da cadeia, estão fazendo o que querem, eles não estão fazendo o que querem lá dentro? Gente, nós não temos comunicação. Eu tive que pagar R$ 500,00 a uma advogada para ir lá na Nelson, Hungria, conversar para pelo menos eu ter uma chamada de vídeo, porque eu não tinha notícia do meu esposo. ele saiu de Bicas 2, foi para a Nelson, Hungria, e não tinha como eu saber. Lá os telefones não atendem. Nós não conseguimos falar lá. Isso está desumano, está fora de proporção. Eu quero que os agentes da lei, as pessoas da lei, eu quero que vocês se reúnem para ver o que podem fazer. Nós não estamos pedindo regalia, nós estamos pedindo o direito. Eu agradeço a atenção. Deus abençoe a todos. Por favor, a senhora podia registrar seu nome? Meu nome é Fernanda Pereira. Fernanda Pereira. Agora, eu só queria... Pastora nossa. Deixa eu... Deixa... Tem quatro funcionários do Estado aqui. Vamos deixar eles falarem, porque senão é perigoso ir embora. Deixa eles terminarem, aí depois voltam em vocês, porque, se interromper, a gente não conseguiu terminar a primeira. Ainda tem que passar para o DPEI, tem a saúde ali, tem a segurança. Vamos deixar ela terminar. Vocês anotam as perguntas, anotam as divergências, e aí voltam em vocês. Mas termina aí. Era dez minutos, agora vou ter que retomar o tempo dela para passar para o DPEI e os demais ali. Bom, doutora André, eu queria complementar sobre uma fala tanto da senhora quanto da Camila a respeito dos dados de ressocialização, oportunidade de trabalho e estudo. Nós somos o primeiro lugar no Brasil com o maior quantitativo de presos trabalhando. Nós temos 14 mil presos trabalhando no Estado e estamos, inclusive, acima de São Paulo, que é a maior população carcerária do Brasil. Então, em termos de oportunidade de trabalho, é óbvio que nós temos que melhorar, sim. Nós trabalhamos incansavelmente para poder aumentar esses números e oportunizar, inclusive, a possibilidade de remissão de pena. Contudo, mesmo estando aquém do que realmente precisamos estar e oportunizar, somos o primeiro no Brasil em número de presos trabalhando. E a questão do cobertor também. A Camila citou uma punição que é perpetrada com a retirada desses cobertores. Isso é totalmente contrário às normas que nós emanamos. Essa semana, inclusive, nós emitimos um documento autorizando o familiar levar mais um cobertor para o seu ente, porque estamos na iminência de um inverno. Nós nem estamos no inverno e já está tão frio. Então, essa normativa foi publicada essa semana e já está disponível no Instagram do Depend, divulgado nos grupos de familiares, acredito que já foi. Mas a adulta ladeira não foi, não, porque eu liguei lá para perguntar e eles falaram que não precisa, porque os preços têm descoberta suficiente, têm roupa suficiente para todos os preços. Nós vamos verificar, então. O nosso combinado. O nosso combinado. Deixa ela terminar. Senão, vou ouvir o Depend. Eu tenho mais dois ali. Isso. Pessoal, é mais para complementar as questões técnicas de visitação. A Poliana, diretora de assistência à família, o Jober vai poder falar um pouco da questão das prevenções de doenças de pele, que o mecanismo de tortura citou. Acredito que eu respondi a algumas questões e gostaria de passar a palavra para o Cunha, que é superintendente de segurança, também complementar algumas coisas que complementam aí a... As perguntas que foram feitas? Assim. Agora, então, é para voltar para lá? Pode passar para eles, por favor. Poliana, isso? Poliana Aparecida Vieira, diretora de assistência à família da Sejusp. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Poliana, sou assistente social, assim como o colega Calil. Já atuei em unidade prisional, sou especialista em direitos humanos e políticas públicas, formada pela PUC Minas. Estou à frente da Diretoria de Assistência à Família há aproximadamente um ano, estive à frente da Diretoria de Saúde e Psicossocial. No momento do ápice da pandemia, iniciamos um trabalho ali, uma força-tarefa com os municípios, com os órgãos de saúde, quanto às testagens dos IPLs, e depois o Joube continuou com a questão da vacinação da COVID. Eu gostaria de trazer só uma ponderação relacionada à visitação virtual. A visitação virtual, ela foi um momento, uma metodologia de visita no momento em que a gente estava restrito de visitação. Nós tivemos um alcance, consideravelmente, nos últimos dois anos, de visitação, de aproximação, reaproximação familiar de pessoas, de familiares que não tinham condições de estar indo realizar a visitação presencial. Isso a gente conseguiu alcançar, além das chamadas telefônicas e das cartas e das correspondências postais que foram enviadas pelos familiares. A gente potencializou isso na medida em que fomos tendo as restrições de contato dos familiares com as pessoas privadas de liberdade. Eu queria deixar um destaque aqui. A Diretoria de Assistência Família é uma diretoria que tem como competência a execução de assistência às famílias das pessoas privadas de liberdade. Essa execução se dá através de pactuação junto com os núcleos de assistência às famílias, os NAFs distribuídos nos territórios, que facilita o procedimento de cadastro e credenciamento dos visitantes, tirando esses visitantes das portas das unidades, tendo um espaço adequado, mais humanizado para procedimento de cadastro. A DAF recebe, em média, 70 e-mails e ligações que muitos de vocês fazem com a gente, pedindo orientação, tirando dúvida, denúncias que a gente apura diariamente junto às unidades prisionais. A questão da reunião com os familiares, eu queria deixar aqui que a Diretoria de Assistência Família, a Superintendência de Humanização do DPEM, ela não se opõe em fazer essas reuniões com o grupo de familiares, com os representantes. Estamos abertos. A gente está com o canal aberto, a gente tem um e-mail, vocês podem encaminhar o ofício para solicitar reuniões com a gente, para a gente debater essas demandas que são diariamente aportadas por vocês. Era essa a minha contribuição para a fala da Alice. agora é o senhor. Agora é o senhor. Vamos ouvir ele aí, depois a gente volta com as perguntas. É Jôber, Gabriel de Souza, diretor de saúde psicossocial do Sejuspe. Da Sejuspe, dessa detalhe. Isso, Jôber. Boa tarde a todos, boa tarde, deputada, boa tarde demais autoridades, familiares, caros colegas. Como a nossa superintendente já bem colocou, eu vou complementar de forma bem sucinta, bem rápida, a questão voltada ao atendimento à saúde nas unidades prisionais. Nós tínhamos, em 2003, uma portaria que regulamentava esse atendimento em saúde, com a composição de equipes multiprofissionais, mas, visto os 10 anos de trabalho até 2013, e 2013, foi apurado que essa portaria não era efetivamente válida depois que esse indivíduo privado de liberdade saía da unidade prisional e não conseguia dar continuidade nos atendimentos de saúde. O atendimento nas unidades prisionais é todo voltado para a atenção básica. Então, as ações de média e alta complexidade são referenciadas para a rede de saúde. Sabido por parte de todos e é bom reforçar que esse atendimento na rede de saúde, através da rede municipal, o fato do indivíduo estar ou não recluso não o beneficia e nem o prejudica em nada no acesso ao serviço do SUS. Ele é inserido através do setor de avaliação e controle, regulação municipal em saúde, na fila para todos os atendimentos, sejam eles realização de consultas especializadas ou realização de exames. Então, às vezes, pode ocorrer, sim, diante dessa fila, demora e não há a realização imediatista daquele exame, muitas vezes, estando esse indivíduo aguardando por um período longo. Diante disso, em 2014, foi estabelecida uma nova política à qual o Estado aderiu e, a partir daí, passou a trabalhar com as equipes que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Indivíduo Privado de Liberdade no Sistema Penitenciário. Essa política tem vigorado desde 2014. Os municípios, eles auxiliam com equipes complementares e, a partir daí, ele segue o fluxo de rede estabelecido. As ações continuam sendo ações de atenção básica. Há, sim, uma carência de profissional técnico em número suficiente e adequado para atendimento aos indivíduos, mas nem por isso deixamos de executar as ações naquelas unidades. Então, um ponto que a gente trabalha e reforça isso é a realização de campanhas educativas, visando justamente que nós possamos atingir o trabalho de prevenção e promoção. Nós temos alguns déficits ainda, claro, possuímos a questão de possuirmos lavanderia em todas as unidades e que atendam a contento para a lavagem e secagem das roupas dos IPLs. Ainda é, sim, uma mazela que nós precisamos aprimorar, mas tem sido constantemente reforçada essa demanda junto à saúde. Eu gostaria de ressaltar aqui o trabalho que foi feito durante todo o período pandêmico pela saúde. Nós tivemos a contratação de profissionais de saúde, trabalhamos a habilitação de equipes em parceria com os municípios e, a partir daí, Minas chegou a ser um dos estados elogiados pelo número de óbitos diante dos outros estados, pelo tamanho da sua população carcerária e o tamanho controle que ele obteve, sim, dentro das unidades prisionais quanto à COVID. Nós tivemos, para fins de informação apenas, nós tivemos um total de presos suspeitos de COVID de 23.339, casos positivos 8.575. Nós tivemos 23 óbitos durante todo esse período pandêmico. E, pensando ainda na prevenção e em parceria com a Diretoria de Assistência Família, para que nós possamos trabalhar a visitação, que também faz parte da ressocialização, com toda certeza, como já colocado e reforçado várias vezes aqui, nós temos trabalhado incansavelmente na vacinação desses indivíduos. Então, nós tivemos já 26.744 indivíduos vacinados com primeira dose, 24.109 com segunda, dose única 31.503. Dentro do público flutuante, dentro do sistema prisional, que são os indivíduos privados de liberdade provisórios que entram e saem, nós já tivemos um total de vacinados de 97.225 indivíduos. Então, só para fins de contribuição mesmo, que a saúde, mesmo com o déficit, com toda a dificuldade, que não é novidade, nem no setor prisional e também nos municípios, nós temos trabalhado com afinco, sim, e o nosso intuito é de trabalhar a promoção e a prevenção. nós vamos passar para o senhor Luciano, Luciano Evangelista, mas eu acho que tem, vocês trouxeram informações que são importantes, da transparência ao trabalho de vocês, mas no tocante à resolução, por exemplo, exigir que as crianças tenham vacinação, é possível rever isso? não gerar restrições para as crianças poderem fazer visita, eu acho que vocês estão no campo da saúde... Não está realizando nem cadastro de criança, porque alguém tem que tomar o promoção, não pode a unidade ao seu bel prazer falar que não vai fazer cadastro e ninguém fazer nada. E a gente pode sugerir depois, é a fiscalização, você está falando que tem resolução para tudo, tem orientação para tudo, mas o que a gente percebe é que na ponta, esses trabalhadores da ponta não estão executando o que está previsto na resolução, ou, às vezes, fazendo interpretação da resolução no sentido de restringir as visitas. E aí, nós estamos falando de ilegalidade grave, se você sair daqui sem tomar nenhuma providência, é o Estado agindo na ilegalidade, sabendo disso, ouvindo isso e mantendo. Luciano Evangelista Cunha, superintendente de Segurança do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, representando Rodrigo Machado, Rodrigo Machado de Andrade, diretor-geral do Departamento Penitenciário do Estado de Minas Gerais. Com o senhor. Boa tarde a todos. Na pessoa de vossa excelência, a deputada Andréia de Jesus, eu cumprimento a todos os integrantes da mesa, familiares, os participantes virtualmente e a sociedade civil organizada. As representantes do mecanismo pontuou várias coisas, são importantes, nós debatemos aqui, sim. Eu acho as principais é o caso das torturas apontadas, da superlotação. Vou falar desses dois tópicos por enquanto. superlotação, infelizmente, não é um privilégio só de Estado de Minas Gerais. Nós estamos com um déficit de 22 mil vagas no sistema. Nós temos cinco unidades prisionais, quatro sendo ampliadas e uma que vai ser construída do zero. Vai gerar um total de aproximadamente 1.200 vagas. É muito pouco pelo que nós precisamos. E gostaria de aproveitar a presença das representantes do mecanismo e sugerir se há possibilidade, junto ao Ministério da Justiça, de investimentos para o Estado de Minas Gerais nesse sentido. Nenhuma vaga mais. Nossa, Deus. A gente não está aqui pautando vaga. Não, 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 mas nós estamos falando de superlotação. A gente não falou de superlotação, a gente falou de uma série de outras coisas. Mas não vou tratar só disso, não. A gente tem uma lei de falta de efetivo para a população que está lá. A gente não está aqui pautando mais vagas para o Estado de Minas Gerais. Mas a superlotação, Camila, a superlotação que é a realidade atual... Eu falei de superlotação, minha colega não falou. O senhor está falando de outra coisa, trazendo vagas. Nós estamos falando de celas cheias, celas cheias, mas aí o desencarcera, aí nós vamos ter que mudar a lei. Mas aí não é mais vagas, a gente quer desencarcerar. Isso aqui é uma coisa que a gente vai conversar com o Poder Judiciário, porque tem muita gente com cadeia vencida. assim, desculpa, mas a gente não está falando aqui de abrir mais vaga e encarcerar mais gente. Talvez. A gente elencou outras coisas aqui que eu gostaria que o senhor falasse sobre essas coisas. Nós vamos falar também, nós vamos falar. Esse é um dos tópicos somente. Mas o senhor pode deixar seus pedidos aí, aí você vai seguir nas outras pedidas. Não, mas o pedido seria só isso mesmo. Não vai ter mais nada nesse sentido, não. Com relação às torturas, o diretor-geral do departamento, Rodrigo Machado, ele cobra celeridade, porque o primeiro procedimento tem que ser feito pelo diretor da unidade. Ele tomou conhecimento, ele tem que instaurar um procedimento preliminar. Esse procedimento depois é encaminhado à corrigidoria, que não é subordinado ao departamento, somente depois de encaminhado para a corrigidoria. Tem todos os prazos a serem cumpridos e é uma demanda que eu vou levar para a gente poder pegar todos os casos e dar celeridade. Então, nós vamos tratar disso quando chegar lá. Nós temos um déficit de servidores de aproximadamente 4 mil. Nós temos um concurso em andamento para 2.410 policiais. Ele já está em andamento, está na segunda fase. Ele é composto por cinco fases, só que nós não podemos afirmar a previsão correta da conclusão desse concurso. Mas um concurso já está em andamento. Ainda vai ter um processo seletivo simplificado para a contratação emergencial. A senhora citou a situação de... Contratados. De contratados, que tem uma diferenciação, vocês perceberam a diferenciação entre o contratado com o efetivo, mas nós ainda vamos ter esse PSS emergencial justamente para poder sanar essas deficiências com relação ao atendimento, às assistências devidas. Então, tem esse PSS em andamento também. Ele é mais célebre. Provavelmente, dentro de 150 dias, no máximo, pode estar havendo a contratação de prestadores de serviço para a gente poder atender melhor os indivíduos privados de liberdade. Reforçando a situação do cobertor, na Dutra, no caso, o diretor pode ter dito que eles vão fornecer um a mais, nós vamos verificar, porque nós temos condições e, na ausência de não ter condições, é que o familiar vai poder levar um cobertor a mais nesse período de inverno. Então, eu anotei várias situações aqui. Sei que a senhora vai encaminhar um requerimento. As representantes também vão encaminhar a recomendação ao governador, mas nós já vamos tratar alguns assuntos antecipando esse requerimento e as recomendações, todos que foram pontuados aqui, para a gente poder deliberar da melhor forma possível. Eu queria, por gentileza, que o senhor agregasse as suas ações a orientação para o pessoal de segurança da polícia penal que não retire as mantas a título de punição, porque isso é uma prática que está acontecendo na maioria das unidades prisionais, por gentileza. E a senhora pode ter certeza que não é diretriz da SEJUS, e muito menos do departamento penitenciário. Que é uma coisa ilegal, ilícita, que viola a dignidade da pessoa humana. Pois é, porque a pessoa pega... São casos pontuais. Uma sugestão é que as unidades longe possam ser entregues a esses cobertores que são necessários pelo familiar na visitação, porque não adianta liberar o familiar mandar um cobertor e dois pares de meia se o SEDEX fica três meses parado, o FRI acabou e o cobertor não chegou. Doutora, a obrigação é nossa de fornecer a manta. Mas não tem, né? Então, nós vamos... Creio que sim. Se não está sendo entregue, é uma situação que nós vamos verificar. Por favor. O que eu peço de vocês? São 182 unidades prisionais do Estado, não tem como a gente fiscalizar todas a contento, então, todas essas demandas que vocês... Se vocês não têm confiança na ouvidoria, como vocês citaram aqui, encaminhem para o mecanismo para chegar até nós. Deixa eu te incomodar um pouquinho. A verdade é que a gente já não está sendo confiança mais em ninguém. Eu entendo, eu entendo vocês. Eu vou falar da minha parte que sou familiar. Já está triste para a gente que temos filho, não podemos levar. E outra, muitas das vezes, igual a do Taladeira, a gente liga lá para poder agendar uma visita, eu mostro no meu telefone. Tem ligação do dia que eu ligo. 2.500 chamadas não atendidas. Eu tenho todas as ligações, tenho os prints e outra. Minha visita foi semana passada, eu cheguei lá, eu e mais 28 meninas. 15 voltaram para trás porque agendaram visita, estava com o áudio gravado com assistente social e chegou lá, seu nome não está no sistema. Você não foi agendada na visita com a visita com o próprio assistente social. E aí, quem que sai como errado? A gente mesmo, tendo prova que vocês mesmo marcam a visita e simplesmente chega lá, a gente não visita. E é triste porque a pessoa sai de longe, dinheiro não está caindo do céu, está difícil, a gente tem que manter a casa da gente, piorou manter um preso, igual eu, visito dois presos, não é um. São dois, você imagina ter que ter dois filhos dentro de casa, pagar aluguel e ainda ter que sustentar dois kits por mês que dão 800 reais. Os kits dão 800 reais, não dá baratinho, porque o kit da Drummond é caro, o kit da adulta também é caro e o que é mais caro, ainda sabe o que é? A gente ficar humilhando, se humilhando, porque vocês, a gente penais, infelizmente, na página de vocês no Instagram, eu tenho todos os prints, vocês chamando nós que somos namoradas, esposa de marmita de bandido, falando que vocês não são obrigados a atender a gente, não são obrigados a fazer a nossa vontade, a nossa vontade vocês não têm mesmo não, mas o direito do preso de ter a visita, vocês têm que ser obrigados a colocar em prática. E cadê as suas práticas que vocês não estão tendo? Muitos de vocês estão sendo agentes penais só através da câmera, através da câmera e das redes sociais, porque pessoalmente, nenhum de vocês mostra verdadeiramente quem vocês são. Então, eu simplesmente, eu como familiar, como esposa e sobrinha de preso, eu quero o meu direito, o dever do preso. Sabe por quê? Eles estão pagando com dignidade, porque se eles não estivessem pagando com dignidade, eles dariam um jeito de fugir lá de dentro? Eles dariam. Eles não fazem isso. Sabe por quê? Eles sabem que erraram e estão pagando da melhor maneira possível. E se eles estão pagando, nós, familiares, não devemos pagar junto com eles, porque quem errou foi eles, não foi nós. Então, eu acho que vocês, como agentes penais, têm que reaver quais são as suas atitudes, quais são as afunções que vocês penais têm que ter. E urgentemente. feito sobre as nossas vidas. Porque muitas das vezes vocês chamaram igual um pegou e falou comigo, vocês são realmente marmita de bandido. Eu falei assim, realmente nós somos, mas é melhor ser marmita de bandido do que ser covarde igual vocês são. Porque isso, para mim, não é atitude de homem, porque se você fosse homem, você falava era pessoalmente. Vocês não falam com a gente pessoalmente, é só através de redes sociais. E quando nós ligamos para lá para tentar amenizar isso tudo, vocês não dão um jeito. Eu quero só falar rapidinho com vocês sobre a questão das diretrizes. Existe uma diretriz da parte de vocês, é como a princípio. Já pedi ajuda para todos que estão aqui, já mandei áudio para a deputada, mandei também para a Leninha, para a Chica, eu já busquei a ajuda de vocês. Vocês dispõem de meios de comunicações, que a gente vai atrás de cada lugar que vocês mandam. E vocês não respondem da gente, da forma que tem que ser respondida. O que acontece também na lista que vocês querem saber do SEDEX? Tudo que a gente manda está na diretriz de vocês. Chega lá, os agentes, os policiais penais falam que não entram. Aí a gente quer entender o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? A falta de comunicação, entendeu? É só isso que a gente está pedindo, a falta de comunicação, a audição, entendeu? Porque é muito fácil, é muito fácil, eu não sou muito de falar, entendeu? Mas é muito fácil eu acompanhar vocês e ver que vocês estão disponibilizando na diretriz de vocês uma sacolinha, que na realidade é outra, a gente não pode entregar, tá bom? Porque não está podendo, vocês disponibilizam de três horas de visita, só a fila é três horas que você fica em pé, aí você chega lá dentro e aí não consegue cumprir aquelas três horas, por quê? Porque tem muita gente na fila. E tem a questão também das remissões, gente, a remissão da leitura, tem gente que não tem condições de comprar um curso para um reeducando, e aí? Não tem condição, aí qual que é o meio mais fácil para um reeducando para uma pessoa se mudar naquele lugar? Lendo, para quê? Para ele conseguir sair um pouquinho mais rápido, porque, gente, é complicado, a gente só está aqui pedindo socorro para vocês, porque eu já pedi ajuda para vocês aí, entendeu? Pedi ajuda para todo mundo, se vocês foliarem as caixas de e-mail para os meios de comunicação, ações que a segurança passa para a gente, lá tem meu nome, lá tem meu nome. E eu estou, da forma que eu falo aqui, eu falo também nos meus e-mails com vocês, eu explico a situação, porque a gente só está pedindo, sabe o quê? Para a gente levar os suprimentos para os meninos, porque o Estado no curso não dá isso. Vocês falam uma coisa, mas a prática é outra, pessoal. É só isso, é prática, colocar em prática, sabe a questão da logística também. Vocês falam da visita virtual, mas e aí, tem efetivo para levar o reeducando lá? Tem não, gente, tem não. Então, assim, faz o certo para o pessoal, só isso. Deixa a gente levar as coisas para os meninos, só levar, só levar. A gente não quer, a gente, tipo assim, não está pedindo mais, nada além do nosso direito, porque aqui, gente, eu estou falando com quem sabe de lei, porque nenhum ensino médio eu tenho não, mas eu busco informação. E vocês estão tudo errados, tá, gente? Vocês estão tudo errados. eu sinto enxergar aqui e falar com vocês, vocês estão todos errados, porque vocês que deveriam estar ajudando a gente, eu falo como cristã, sabe? Porque Deus deixou escrita uma lei, Hebreus 13, lembra dos presos, tá? Lembra dos acamados também? Não fui eu que escrevi, não? Isso é constituição divina, pessoal. Vocês sabem o que é isso, eu não estou aqui buscando status, não estou buscando um direito, sabe por que eu estou buscando? Eu já passei no sistema prisional, foi 27 meses guardada, então nada que vocês falarem aqui vai resolver, não vai resolver, sabe por que não vai resolver? Coloca trabalho lá dentro para vocês, ver se vocês não mudam um reeducando. Coloca uma empresa lá dentro, coloca uma empresa dentro, lá dentro, para dar, pelo menos assim, condição para trabalhar, para gerar remunerado para essas famílias que têm preso lá, que têm três, quatro filhos. Aí a gente tem que ficar na balança da sepsia, qual que vai, qual que não vai, e aí? Gente, pelo amor de Deus, coloca a mão na consciência, cadeia, acontece com qualquer um, sabe por que a educação eu tive, fui criada por um homem, minha mãe foi embora muito cedo, mas meu pai não deixou de faltar, não, criou, foi mulheres e homens, eu fui para o caminho errado porque eu quis, mas eu posso falar por todo mundo, pelo sistema prisional, ô deputada, somos quase 812 mil presos, então é muita gente, a gente é a maioria, é matemática, entendeu? E ela precisa fechar, ela precisa fechar, estou pedindo atenção especial para a senhora, para a senhora olhar por esse povo, porque é isso que a gente está buscando, a gente não está aqui, gente, tem mulher aqui que viaja horas e horas e chega na penitenciária, o nome não está lá, eu já tive que voltar, voltei de cabeça baixa, não vou bater de frente com o sistema, para quê, gente? Para me sofrer represária? Para me ir embora para outro lugar? Gente, se aqui está difícil, imagina para mim que sou uma manicure, que dependa assim, quando o mercado está oscilando, quando não está, está difícil, está fácil bancar o Estado, não, gente? Eu mandei o SEDEX, o meu SEDEX voltou, e aí? Lá vai eu de novo, lá vai eu de novo. Então, assim, acho que todo mundo aqui entendeu, estou pedindo só atenção, estou pedindo nada demais, não, tem gente que sofre, entendeu? Coloca a mão na consciência, pessoal. Agora eu vou resumir tudo isso aí que eu estava ali fora, ele ouvindo, foi aquele primeiro homem que falou e o que ele ali falou, eu nem sei quem é aquele rapaz. O que os dois falaram, é isso que precisa ser mudado. Não tem lógica a visita de três horas, entendeu? E falta o efetivo também, ter um pouquinho mais de atenção com a gente, tá? Porque os meninos já estão lá, já estão cumprindo. O que não podia acontecer, aconteceu, que é a cadeia. Mas já que está lá, a gente vai cumprir, beleza? Obrigada. Um relato, por exemplo, o Francisco Sá, semana passada, teve um treinamento para agentes penitenciários, onde eles, na frente dos presos, fizeram um boneco vestido de vermelho e o treinamento era voltado para agredir o boneco. Esse é o treinamento dos agentes penitenciários de Francisco Sá. Isso não é tortura psicológica? O senhor... Com relação ao treinamento do Boriscânia, está ocorrendo em algumas regiões, e nós já vi a necessidade de a gente intensificar em outras, principalmente nessas unidades que foram pontuadas aqui. Vou me comprometer também a intensificar... O treinamento do Boriscânia, que foi uma das pautas apontadas aqui, que retornam muitas visitas, talvez por falta de treinamento, de capacitação. Então, nós vamos intensificar também a situação do Boriscânia. Agora, da minha parte, deputada... E, por favor, não esqueça das visitas de 15 em 15 dias. Nós vamos... É um dos principais pontos, a visita, alimentação, criança, que nós vamos levar para a deliberação superior. Porque eu acho que o encaminhamento aqui... Porque, assim, vamos voltar de novo no assunto. A resolução. É possível o Estado fazer revisão dessa resolução? É possível. Ouvindo essas demandas que foram trazidas? É possível. E é possível a participação das famílias nessa nova construção da resolução? Sim. Vocês tiram uma data, então, para a comissão. Mas qual é o canal que vocês vão construir para convocar? Pode ser edital? O canal de comunicação da família com a instituição é através... E aí não é denúncia, porque tem os canais de denúncia, tem os canais de ouvidoria. Os canais para soluções de problemas é através da diretoria de assistência à família. É humanamente impossível... Nós temos um número restrito de servidores. É humanamente impossível a gente conseguir atender um, cada familiar a contento. Então, é interessante que essas proposições sejam canalizadas em representantes para serem repassadas para a gente. Agora, com relação à questão da criança, a restrição... A restrição, não. A exigência da vacinação se deu por uma questão puramente técnica, porque nós pedimos um parecer da Secretaria de Saúde a respeito da visitação de crianças e eles não recomendaram a visitação de crianças sem a vacinação. O que a gente pode propor... E aí essa disposição foi... Nós temos o parecer da Secretaria de Saúde, estamos respaldados. O que a gente pode fazer é tentar um novo parecer deles. Esse parecer é datado de fevereiro desse ano. Então, o que a gente pode fazer é tentar um novo parecer da Secretaria para que nos respalde sanitariamente a revisão dessa parte da resolução. Com relação à visitação de 15 em 15 dias presencial, a gente já vai levar as instâncias decisórias para poder rever e as outras questões que vocês trouxeram. Agora, a criança... Eu vou pedir um pouco de paciência, porque foi uma limitação do órgão sanitário estadual e nós vamos pleitear a eles uma revisão desse parecer e, havendo uma concessão por parte deles, nós também o faremos na resolução. Mas é esse mesmo órgão aí que você está falando em direção, em questão das crianças. Eu, pensando bem aqui, por que eles liberaram, então, para todas as outras coisas funcionarem e poderem voltar com crianças? E só no presídio, o que é engraçado, é só o presídio que não pode entrar as crianças mais. A nossa consulta foi especificamente com relação à unidade prisional. Pois é, mas as outras coisas tudo tem. Mas ela está sugerindo voltar essa resolução, debater novamente dentro da vigilância sanitária ou dentro do órgão de saúde para retirar isso da resolução. Agora, a resolução como um todo, eu estou entendendo que vocês querem discutir a resolução como um todo, não é só a questão da criança, mas o horário de visitação, a quantidade de alimentos, não poder entrar com alimento. Então, eu acho que a gente tem que tirar daqui o encaminhamento, só concluir aqui, tirar o encaminhamento de fazer a revisão dessa resolução. E aí precisa de um grau de urgência, porque, senão, ela vai ficar aqui até o governador se reeleger novamente. Não é, não é? Nós precisamos tirar um prazo. Qual seria uma data possível para vocês... Uma resposta. É, fazer um convite para que as famílias pudessem participar. Elas já vieram aqui, já deram sugestões. Boa parte já vai para o requerimento. Vocês podem pensar em uma data, convidar? Vocês que estão de assistência. Com a palavra, Miriam, presidenta do Grupo de Amigos. Deputada Andréia, nós não queremos a revisão da resolução, nós queremos a derrubada dela. Uma nova revolução. Que se volte a visita... E convidar os nossos, é convidar quem nós não conhecemos. Que se volte a visita conforme ela era antes da pandemia. Nós não queremos que se revise essa resolução, nós queremos a derrubada dela e de todas as anteriores. E, com relação a esse parecer, tem como disponibilizar esse parecer para nós termos ciência do parecer a respeito das crianças? Aí eu teria que verificar com o órgão sanitário, se o documento é público, se há alguma restrição, mas a gente verifica sim. Eu quero ter acesso a esse documento. Então, deputada Andréia, esse documento, no meu entendimento, eu vou falar assim bem... Bem rasgado, é uma fraude. As crianças da Zumei estão indo para a escola. Então, assim, as crianças da Zumei, elas são menores de cinco anos. E elas já estão indo para a escola. E é lotado. E é menino tomando a colher da merenda do outro, bebendo no copo do outro. Então, assim, não tem justificativa para essa resolução. E, só para deixar um esclarecimento aqui, Jouber é uma das poucas pessoas que a gente respeita dentro do sistema prisional, porque prontamente atende quando a gente liga. Mas ele trouxe um dado ali que eu discordo, o número de mortes no sistema prisional. Foram muito mais. Foi muito mais do que isso. Sabe por quê, deputada? Porque os meninos passavam mal na unidade prisional, aí eles eram, quando eles estavam quase mortos, eles eram encaminhados para o hospital. Imediatamente, os juízes da execução davam alvará para esses meninos. E esses meninos não entraram na conta, porque supostamente tinham ganhado a liberdade. Mas eles saíram praticamente mortos dentro da unidade prisional. Então, assim, esse número não bate. A gente sabe que não bate. Subnotificação, não é? É uma questão que a gente não tem como aceitar. Verdade. Então, nós estamos encerrando a nossa audiência. A proposta é possível. Então, mas, segundo a Miriam, vocês querem que revogue. A gente pode mandar essa... Não, queremos uma nova resolução. Revogar a resolução. Não, nós não queremos... Não, nós queremos a resolução antiga, antes da pandemia. O menino, aqui, a gente quer que a visita seja regulamentada como antes da pandemia. As pessoas começam a entrar na unidade prisional às oito horas da manhã, permanece até as dezesseis. As pessoas que vão visitar são dois visitantes por preso. E, se a família tiver mais de um filho, que esse filho possa entrar, para que a mãe não precise escolher quem vai e quem fica. E outra coisa é o direito de levar a alimentação do preso no dia da visita. É isso que a gente quer. Esses quatro coisas aí, se entrar nessa resolução não atende? Já vai. Aí volta o normal. Aí volta o normal. É isso que a gente quer, que volte ao normal. Não, a resolução tem outras coisas nela. Tem mais coisas nelas. Pois é, a gente quer que as crianças tenham o direito de visitar os pais. A gente quer que as famílias tenham o direito. Andréia, é muito cruel. E isso causa um mal-estar familiar, porque o preso tem que escolher se quem visita ele é a mãe dele ou é a mulher. Aí a mãe tem que escolher se é a filha ou o filho que visita. Então, a gente quer que a visitação volte ao normal, como era antes da pandemia. Não tem pandemia mais, gente. O povo está em tudo, em qualquer lugar. Então, isso não justifica mais que as famílias sejam afastadas dessa forma. Haja vista de familiar que não vai ter nem condição de visitar, porque a família mora em Belo Horizonte e o preso está em Formiga, está em Oliveira, está em Almenara, está em Francisco Sá, está em Unaí, está em Uberlândia. Então, a gente quer que a visita volte a ser como era antes. No mínimo isso. Isso é o mínimo que a gente espera da secretaria. Então, eu volto a palavra para o Estado. E aí, diante dessa demanda concreta, tem quatro coisas que foram ditas ali em relação ao número de pessoas, o número de visitantes, a presença de crianças, a alimentação durante a visita. São coisas que agora ficam com vocês. Eu posso passar para a Alice ou para o Luciano? Bom, o nosso compromisso aqui hoje é de levar todas essas demandas para as instâncias decisórias da secretaria, para que a gente possa fazer uma discussão com a participação de representantes, de representantes das famílias, e ver em qual ponto da resolução a gente consegue melhorar e atender um pouco as expectativas. A revocação... Vicente, eu vou te interromper um pouquinho, mas esses representantes, que sejam os nossos, um exemplo, a Estefânia, não Batatinha, que chega lá, pode ser irmão do policial penal e fala que está representando a gente. A gente quer a Dona Tereza, um exemplo, a Estefânia, que são pessoas que estão anos lutando com a gente. Não é pessoas imaginárias, foi familiar, concordou. A gente não tem voz. Elas são nossas vozes. Então, a gente quer que vocês convoquem elas. E é isso. Eu discordo da Lorena. Eu discordo, completamente discordo. Não, gente, vamos lá. Os familiares sabem falar por si. Eu já disse uma vez e volto a repetir. Tem mais de 200 grupos de WhatsApp. Chama uma reunião com os familiares, coloca lá no site do DPEM, e os familiares nos grupos vão decidir quem vai falar por eles. Mas você representa nós. Calma, Lorena. Porque o que acontece? Se ficar por conta do DPEM, a gente sabe quem são as pessoas que eles vão chamar, porque ontem ficou muito claro no Ministério Público, e essas pessoas não representam os familiares. Nós não aceitamos que nenhuma associação, e eu começo a falar da nossa associação, que é a Associação de Amigos, o que a gente quer é que o familiar vá à reunião, que ele fale por ele mesmo, que ele seja acompanhado pelo Laboratório de Trabalho Cáceres, através do CUTIS e da JUP. É isso que a gente quer. Tem que ouvir os familiares. Os familiares sabem o que querem, quando querem, o que precisam e quando precisam. Não tem que ninguém falar por eles, não, porque eu tenho uma turma de mulheres nesses grupos que são superfoda. E, quando elas têm alguma dúvida do que é para fazer, elas consultam a Cida Meira, elas consultam a Júlia, elas me consultam. Então, eles são capazes de dizer por eles. Chega de ficar colocando associação para falar no lugar de vocês, porque a gente chega lá e fala assim, ai, dona Tereza, é só a senhora que reclama. Mas aí eles têm que puxar a mar. Eu imagino a parte... Então, vocês estão dispostos a dialogar. Vocês vão abrir um canal de diálogo com participação. A gente pode esperar uma resposta daqui a um mês de como vai ficar a resolução? Você está pronto. Eu acho que aí até ouvindo. Eles vão abrir um canal de... Eu acho. 15 dias? Eu não acho. Eu acredito que 30 dias é um prazo razoável para a gente fazer as reuniões, as discussões e as deliberações... Para chamar vocês para a reunião. Agora, a questão, a revogação da resolução, eu acredito por estar atrelada e respaldada no decreto de emergência estadual, que ainda está vigente, não é uma opção técnica neste momento. Contudo, estamos abrindo um canal de diálogo para que algumas questões da resolução sejam melhoradas em diálogo com vocês. e fiscalizar é o direito da propriedade do processo. 30 dias? É razoável, nem um dia a mais. Deixa eu dar uma sugestão, para que a pessoa concorda. Igual da outra vez, na outra resolução, a 13, o pessoal da JUP, eles nos provocaram através do ofício. O Tiago estava aqui, ele não lembrou de mim. Eu estava na reunião com ele, a Michelle e o diretor-geral do DEPEN. A gente respondeu o ofício, até ficou com a assinatura da Alice, porque foi na transição da saída da Michelle. E a gente gostaria que fosse dessa forma. Vocês sabem quem são as famílias. E aí vocês vão encaminhar o ofício para o e-mail da SEJUSP, que a gente pede o e-mail da SEJUSP, com o e-mail no nome do secretário, e aí eles vão tramitar para a gente. Nesse ofício, vocês citem quem são os familiares, o contato deles, que a gente vai fazer contato com eles para marcar o dia dessa reunião. Eu acho que o doutor Romulo podia participar. Acho melhor. Porque aí o doutor Romulo também conhece, mais ou menos, as caras que ele atende. Isso, 30 dias, eu acredito que seria o tempo razoável. Tem uma moça falando lá fora, eu não ouço ela. Dá a volta lá. Eles nunca respondem nossos e-mails. Ah, não responde? Não, vai responder. Vamos aguardar. Porque o requerimento que nós vamos fazer aqui é 15 dias para responder à Assembleia. Então, nesses 15 dias, vão responder que dia, que é a data que vão reunir com vocês. Nós vamos fazer o mais rápido possível, por favor. É, que aí não é só o e-mail de vocês. Nós estamos encaminhando para o final, mas antes de finalizar a reunião, eu, enquanto familiar de uma pessoa privada de liberdade, falo aqui em meu nome, em nome de todas as companheiras que estão ali fora, que nós temos uma nota de repúdio contra a deputada Leninha, que trouxe um agente prisional, que convidou um agente prisional para essa audiência, que estava ali do lado de fora, chamando o familiar de marmita, e queria falar nessa audiência. Segundo ele, ele foi convidado pela deputada Leninha. O que nós queremos é o respeito dessa casa, porque, quando foi solicitada essa audiência pública, eu encaminhei o nome das pessoas que eram para ser convidadas, e aí algumas não vieram mais mandar os seus representantes, e nós achamos isso legítimo, mas trazer um agente penitenciário para nos afrontar em uma audiência que foi pedido pelos familiares é o fim da picada, porque, na audiência pública que estiveram ontem, nenhum familiar veio fazer bagunça. Eu acho que o respeito precisa ser mútuo. As pessoas precisam aprender a respeitar todas essas mulheres. Eu nunca fui chamada de marmita, porque eu sou mãe, mas muitas meninas são chamadas de marmita, inclusive irmãs que visitam seus irmãos no sistema prisional. Então, nós queremos aqui uma nota de repúdio quanto à deputada Leninha, porque o pedido dessa audiência pública foi encaminhada para a senhora, e eu acho que, para ela convidar alguém para participar dessa audiência, ela deveria ter comunicado à senhora primeiro e pedido o aval dos familiares que estavam na organização dessa audiência pública. Muito obrigada a todos. Se eu só corrigir, a assessoria está dizendo que ele não foi convidado, ele usou esse argumento para adentrar. Então, nós precisamos fazer jus, não foi Leninha que convidou. Ele pode ter procurado... Ainda por ser mentiroso, usou o nome dos outros. Ele pode ter procurado ela para ter direito de fala, mas o nome dele não está na lista de convidados. Mas qualquer pessoa que participa da audiência, seja nessa comissão, de qualquer comissão que quiser fazer fala, se o microfone estiver aberto, a pessoa tem direito de fala. Isso é diferente. Mas ele usou esse argumento da Leninha, e eu acho que não é verídico, porque na lista aqui não tinha o nome dele. Bom, se o argumento é falso, fica aqui o meu pedido de desculpa para a deputada Leninha, em meu nome e em nome de todos os familiares. Deputada. Deputada. Mas eu quero... Só um minutinho, por favor. Diante dessa manifestação, vou solicitar que no requerimento da senhora a senhora qualifica ele para a gente tomar providência também. Porque isso não é perfil do policial penal. Está bom? Isso, ótimo. Isso aí, isso aí. Nós vamos identificar, se a gente tiver mesmo funcionário do Estado usando as redes sociais para atacar as pessoas, precisa abrir procedimento também, doutor Luciano. Eu vou deixar meu contato com a senhora, que caso chegue a alguma situação nesse sentido... Tem que abrir procedimento. Não, aí não. Nossa, senhora. Nossa, senhora. Eu já passei por situação... Gente fardada me chamando de macaca. Então, a gente sabe que isso acontece. Mas eu quero agradecer. Você ainda quer fazer conclusões? Vocês querem? Não, não. Eu vou pedir vocês... Eu vou concluir a audiência. Eu acho que a gente caminhou um pouco. Por ter dado atenção a gente. Muito obrigada, porque você ouviu nós, marcou essa audiência. Então, muita gratidão, nossos familiares, a você. Viu? Gente... Nós te agradecemos muito. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente. Então, é isso. Que bom, não é, gente? É um desafio. Eu só queria terminar dizendo, olha, primeiro, o Estado está aqui, é dever. E a gente... Mas, ainda assim, eu agradeço. Eu estive com o Rogério Greco, falei com ele da importância da audiência, de que a presença do Estado aqui não é para atacar, mas é para ter um canal a mais de diálogo, e que a melhor forma de tratar a fiscalização e o controle social é abrir canais para as pessoas participarem. Não precisa da Comissão de Direitos Humanos fazer uma audiência pública para vocês ouvirem coisas que deveriam fazer parte da rotina da fiscalização. Saber como os diretores estão cumprindo as resoluções, como os agentes, tarde da noite, como eles se comportam, garantir as câmeras funcionando, porque eu estive em alguns presídios, e, de fato, as câmeras de 40, tem 20 funcionando, outros nem têm. Então, é ampliar cada vez mais os instrumentos de fiscalização e de controle para não precisar de audiência pública para ouvir o óbvio, a comida não está chegando, coisa óbvia. Mas é isso, saímos daqui. Estou satisfeita. Acho que, se o compromisso do Estado é ter canal direto e, no prazo de 30 dias, rever essas restrições para as crianças, e as restrições da entrada de alimento para quem vai visitar, o número de visitantes, porque tem que deixar nítido isso, o assunto não é outro, é fazer revisão disso. E a formação de quem está no body scan, que o body scan não é para obrigar as pessoas a tirar a roupa, porque o body scan já faz... É assim, não precisa. Basta o senhor passar no presídio ali, a paisana, que, com certeza, vai ver isso. Então, não pode acontecer. Mas agradecer. Tem alguns requerimentos que nós estamos fazendo juntas, eu e a deputada Leninha. A deputada Leninha está acompanhando outras tarefas. Ela é vice-presidenta dessa comissão. Nós discutimos as coisas juntos, tentamos encaminhar da melhor forma possível. Mas as perguntas que eu fiz aqui vão também, nós queremos saber o número de pessoas estudando, trabalhando, a projeção de ampliar isso, e as respostas em prazo de 30 dias para o que está previsto nessa resolução, que é extremamente restritiva, não se sustente. É isso. Eu trato com muita educação, porque eu sei que vocês são servidores públicos, mas, combinado, não sai caro. Nós estamos saindo daqui com esse compromisso. Então, cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença da parlamentar que teve aqui, Leninha, dos convidados, o mecanismo que ainda no Estado não tem, o mecanismo de prevenção, o trabalho das peritas, que são mulheres também, que estão acompanhando, dando suporte à falta de fiscalização do Estado. Agradeço também a presença dos representantes do Estado que veio. Acho que em outras audiências não via ninguém. Isso é muito ruim. Então, é um grande passo vocês estarem aqui. Sobre a PEC, está sendo amplamente discutida aqui na casa, já suspendeu algumas vezes a discussão. É desafiador, desafiador saber qual o rumo que vai ser a PEC, que garante alguns direitos para os policiais penais, mas, por outro lado, precisamos ter muito cuidado e equiparar esse monitor que deveria estar dentro do sistema prisional com a polícia judiciária, que é repressora, militarizada. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, gente. 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 Obrigada, gente.